TV Cidade Oeste, a TV Web de Mossoró. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente e é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fala galera, começa agora o programa Mix, mais um programa, mais descontração, mais alegria. Porque esse programa é diferente de todos, viu? O programa aqui tem tudo de um pouco e você aí merece tudo isso. Afinal de contas é sábado, né? Se você aí quer se aquecer para mais tarde, sair que nem eu, então fale na gente, fale em mim, porque hoje o programa está demais. A gente vai receber, gente, um convidado para lá de especial. Ele está sendo sucesso na internet. Eu não estou deixando, não, trouxe ele aqui para falar como se deu essa repercussão, 3 milhões quase, de visualizações no Facebook, certo? Na sua formatura, descendo a escada, né? Fazendo lá uma interpretação magnífica. Então ele vai estar aqui e vai falar um pouco sobre isso. E é claro, a gente vai mostrar esse vídeo, né? Que virou sucesso na internet. Agora, vai ter mais, Henrique? Vai ter música? Claro que vai ter música, gente. Eu trouxe aqui, certo? Uma dupla que arrasa aí nas redes sociais. Natália Calvocante e Rosado Neto. Eu, né, vou recebê-los daqui a pouco. A gente vai conversar, a gente vai escutar música, a gente vai brincar, porque vai ter uma brincadeira aí, certo? O programa está muito bom. Ainda tem, gente, sorteio da Não Mais Pelo, que eu divulguei aí no Facebook. Quer ganhar 3 sessões de foto de depilação? Dá tempo. Vá lá no meu Facebook, Henrique Carvalho, e siga as instruções. Participe, porque no final do programa ainda dá tempo, viu? Eu vou sortear para você. Agora, gente, quer escutar música boa também? Uma das maiores vozes da região. Ele participou da Mais Bela Voz, edição passada. E ele vai estar aqui cantando, mostrando seu talento. E claro que você vai amar. Gente, ainda tem, certo? Já ia me esquecendo, ainda tem a nossa participação lá no Alcoo Fera. Eu e Letícia Dantas fomos badalar. É claro, era sexta-feira, né? Dia de curtição, então a gente foi badalar lá no Alcoo Fera, no Coliseu Hall, e a gente, né, aprontou muito lá. A gente cobriu as atrações, a gente brincou com o pessoal. Letícia, gente, você precisa ver. Letícia descolou, cara. É, Letícia, eu preparei algo para você, tá bom? No Alcoo Fera, então você não pode perder o porão de André essa semana. Isso, 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 isso e muito mais. Hoje aqui no programa Mix. Gente, eu vou beber aquela água, você já aproveita. Vai pegar as baganas, vai beber água, pegar alguma coisa, se preparar, porque depois do intervalo a gente já começa com música, com agitação aqui no programa, tá bom? Então saia daí, voltamos daqui a pouco com o programa Mix. DEC, Dynamic English Course. Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês. Aprenda inglês em apenas 90 dias. Isso mesmo, 90 dias. Aulas de segunda a quinta, que duram uma hora e meia. Quatro dias por semana. E em horários que se adequam perfeitamente a você. Pela manhã, tarde ou noite. Venha para a DEC, Dynamic English Course. Não perca essa grande oportunidade. Comece 2017 com inglês afiado. Dynamic English Course. Rua Doutor Almir de Almeida Castro, número 556, no centro de Mossoró. Ou ligue agora mesmo, 98789 0766 e fale com Milton Silveira. Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês. Venha para a DEC, Dynamic English Course. O melhor rodízio da cidade é na pizzaria e lanchanete Bom de Boca. Rodízio toda quinta e sexta, incluindo suco natural ou refrigerante. E você pode saborear também pastéis, sopas, sanduíches variados, entre outros. Pizzaria e lanchanete Bom de Boca. Aberto todos os dias, de seis da tarde às onze e meia da noite. Exceto às terças-feiras. Trabalhamos com delivery. Consulte a sua localidade. Pizzaria e lanchanete Bom de Boca. Telefone 98875 9865 ou 99918 9164. Endereço Avenida Belcoelho, número 68, no Abolição 3. Pizzaria e lanchanete Bom de Boca. O melhor rodízio de pizza da cidade. Sabe aquela vontade de comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolos. O maior e melhor bolo da cidade. Vários sabores. Ameixa, macaxeira, maracujá, napolitano, bolo de leite, bolo de milho, bolo pudim e muito mais. Além de bolos e tortas personalizadas por encomenda. E atenção, oferecemos o cartão Fidelidade. Isso mesmo, na compra de 10 bolos, você leva um inteiramente grátis. Fabrício Bolos, aberto de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde. E no sábado, no horário comercial. Loja 1, Rua Coronel Vicente Saboia 112. Loja 2, Rua Dionísio Figueira 266, no centro de Mossoró. Telefone 9 9706 8595 ou 98829 1799. Não fique só com água na boca. Venha para Fabrício Bolos, o maior e melhor bolo da cidade. Corpus Academia. O prazer de um corpo em forma. Musculação, esteira, funcional, zumba e muito mais. Só na Corpus, você conta com uma equipe de profissionais qualificados. Incluindo atendimento nutricional com a nutricionista Renata Freitas. Venha para Corpus Academia, de segunda a sexta, aberto a partir das 5 da manhã. E no sábado, aberto até às 3 da tarde. Endereço, Rua José Fator 4, número 5850, no bairro Belo Horizonte. Telefone 98829 2524 ou 98874 5848. Corpus Academia. O prazer de um corpo em forma. Estou de volta com o programa Mix. Gente, antes de a gente receber aqui Jojo de Rosado aqui, porque Rosado vai participar duas vezes, viu gente? Não é brincadeira não. Daqui a pouco ele vai tocar e o Gomes vai cantar aqui. Gente, eu estava acompanhando o ensaio deles. Está massa. Está muito massa. Você não pode perder daqui a pouco. Mas antes, antes de começar tudo aqui, eu preciso dar um recado para você. Gente, eu preciso falar de Fabrício Boulos. Porque o Fabrício Boulos é o local certo para você e quer comer um bolo de qualidade. Tem vários sabores. Bolo de leite, milho, chocolate, macaxeira. Tem um bolo de pudim que é meu favorito. Tem que falar que ele faz bolos e tortas por encomenda. Então se você precisar ir para aniversário, né? Seja qual for o evento, o Fabrício Boulos vai oferecer um bolo bem personalizado, bonito. E você não vai se arrepender, viu? Gente, ainda ele oferece um cartão fidelidade. Na compra de 10 bolos, você ganha um. Massa, né? Muito legal. Quer saber como faz para chegar lá? Vou explicar agora. A loja 1. Tem duas lojas, certo? A loja 1 fica na rua Coronel Vicente Savoia, número 112, Centro de Mossoró. Ah, tem a loja 2, certo, gente? Rua Dionísio Teira, número 266, também no Centro de Mossoró. Agora, ligue-se em forma a respeito de preço. 99706-8595 ou 988-291799. Vá lá, conheça, né? Se você não quiser um bolo inteiro, gente, você pode ainda dividir, viu? Faça que nem eu faço. Vá até lá e prove o maior e o melhor bolo da cidade. Agora, se você é daqueles que malha, né? Para comer bem, então, você tem que ir para a Academia Copo. Aqui na Academia Copo, gente, você vai encontrar, certo? Uma nutricionista para te atender, a nutricionista Renata Freitas, aliada à musculação, estúdio, funcional, zumba. Tem tanta coisa, gente, muita coisa. Então, você que quer conhecer, vá até lá. Fica na rua José Pator 4, no 5850, bairro Belo Horizonte, Mossoró. Tá bom, gente? E a Academia oferece isso? Os serviços de musculação, ele oferece para você um atendimento nutricional. A Academia Copos é o lugar certo para você que está procurando isso daí. Se informe, ligue para saber os preços, tá bom? 988892524 ou 988745848. Bem, recado dado agora, para a gente começar com chave de ouro. Eu estou aqui ao lado de Jojo Gomes. Jojo, Jojo Josimar. Você prefere ser chamado, amigo? Jojo Gomes. Jojo Gomes. É um prazer, viu, te receber? Obrigado, prazer, muito bom estar aqui. Pronto. Agora, me diga. Você, recentemente, participou de um dos concursos musicais mais conhecidos aqui da região, que é a Mais Bela Voz. Como foi para você fazer parte da seleção, fazer parte de um concurso tão reconhecido na nossa cidade e nas adjacências aqui? Fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz. No caso, foram mais de 120 inscritos e eu fiquei entre os 30. Fiquei muito feliz e digo para vocês que estão em casa, que também querem participar, que mandem seus vídeos, participem. Não se deixe se levar por qualquer coisa. Você pode sim também, assim como eu, assim como a Natália, que vai daqui a pouco estar aqui com a gente. É. Você pode sim mandar seu vídeo que você vai passar, com certeza. E daqui do lado da gente, está Rosado Neto, né? Ele vai tocar aqui. Vai cantar também, amigo? Não, não. Você pode tocar. E ele vai participar duas vezes. Não é moleza não, certo? Vai tocar aqui com o Jojo. Mas quero saber de você. Tem um vídeo aí que chegou a quase mil curtidas, não foi? De você cantando. Mais de mil curtidas, no caso. Mais de 5 mil visualizações. Acho que já está mais do que isso. Bacana, gente. Sucesso, viu? É assim mesmo que você costuma divulgar seu trabalho? Colocando na internet? É, pelas redes sociais mesmo. Logo, eu tenho muitos amigos, né? Gosto de fazer amizades, sou popular. E é isso aí. Fazendo sucesso ainda. Ah, bacana. Agora, você quer escutar a música, né? Eu também. E qual seria a primeira música, para começar, sim? Eu vou cantar uma música que é de Roberto Carlos, mas a versão de Cláudia Leite, que é Amor Perfeito. Ah, bacana. Então fica à vontade, viu? Obrigado. Vamos lá, então. Jô, Jô, um ministro do Programa Mix. Participação, Rosado Neto. Vamos lá, galera. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando e te querendo Coração quer te encontrar Então vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem duas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me prender Sem Deus, carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou E o que passou, passou Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me prender Sem Deus, carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou E o que passou, passou Então vem 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 A voz é essa, gente Aí, gostou? Já interaja aí com a gente Pelas redes sociais, tá bom? TV Cidade Oeste Fanpage no Facebook Fica à vontade Daqui a pouco Eu vou mandar os alôs Agora, me diga Sempre tem aquele ritmo Sempre tem aquele estilo musical Que combina mais com a gente Que estilo combinaria mais com o Jojo Gomes? É assim, eu também sou Além de cantor Eu sou compositor Eu tenho uma música Sério? Daqui a pouco já canta aqui Eu tenho uma música minha De minha autoria Mas só que essa música é tipo Tabata, essas coisas Mas eu gosto mais de MPB Cantar MPB Fala um pouco mais sobre essa música Qual o nome dela? Na verdade, nem o nome eu coloquei Mas eu sei cantar ela assim Se você quiser, eu posso até cantar um pouquinho Cante, cante Um refrãozinho que diz assim Sai pra lá Não me beijem mais Não manda recado Não corre atrás Sai pra lá Cachorro bandido Traíra Sai pra lá Cachorro bandido Traíra Corri atrás Não me quis Agora fica aí Querendo mais Sai pra lá Que massa Que massa, gente Artista completo Viu? Cantor, compositor Eu já imaginei o nome dessa música Depois eu falo pra você Agora Tem algum artista que te inspira? Diga aí É uma inspiração sua Eu gosto muito de cantar Eu gosto muito de cantar Ivete Sangalo Gosto de cantar também Paula Matos Sei Né? Enfim Cassiaela também Gosto de cantar São vários que tocam o meu coração Vários cantores que quando tocam Me atingem assim com a flechinha Então seria mais MPB, né? Mais MPB eu gosto Esse sertanejo mais atual Gospel também eu gosto Como eu já fui da igreja Também gosto bastante de cantar Música gospel Também gosto A gente recebe muito cantores gospel Aqui no programa Então a gente tem que valorizar também, né? É verdade Agora tem mais música aí? A gente quer escutar música, rapaz Tem sim Vamos agora de Paula Matos Que sorte é a nossa Ai meu Deus Pra sofrer É, pra sofrer Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte é nossa Ai, 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 ai Vai Diz que pensa tanto em mim Que está querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você Tô seguindo você E ai, 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 ai O que é que a gente vai fazer Diz ai Se você quer e eu também Tô querendo, tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte é nossa Tantos olhares me olhando Tantos olhares por aí Você querendo o meu Tantos olhares por aí Você querendo o meu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte é nossa Eu não duvido não Eu não duvido não Pô, por acaso Canta muito, né? Tem um talento aí que é bem visível. Obrigado. Já pensou em participar de concursos musicais? Tipo The Voice, Dex Petra? Ah, sim, já pensei. Tô pensando até agora 2017 com novos projetos, né? Novos pensamentos. E eu tô pensando sim. Vou voltar também pra Mais Bela Voz, vou mudar meu vídeo novamente e vou mandar pro The Voice esse ano. Show de bola. Tem muitas coisas que a gente vai colocar em prática. Tirar do papel e colocar em prática esse ano 2017. Decidido aí. Já é decidido. Já sei que vai dar certo. Tem que ser assim. Agora me diga, CD, já pensou em gravar? CD, é. Todos nós que cantamos, nós pensamos em gravar CD, né? O nosso sonho. Um CD e eu penso sim. Por que não? Inclusive participe do concurso que a gente vai lançar ontem. Com certeza. Que é Quem Sabe Cantar ao Vivo. Em breve. Certo? A gente vai levar os artistas que participaram daqui. Jojo já disse. Aqui vai. Então vai ser massa, viu? Em breve Quem Sabe Cantar ao Vivo, né? Aqui no programa Mix. Tá certo? E o prêmio a gente tá vendo aí. Prêmio que, né? Que seja algo pra valorizar ainda mais o arquivo. Agora, tem mais música? Tem uma música ainda. de Mateus. Qual é? Qual é? Não consegui. Não consegui. Não consegui. Não consegui. Não consegui, gente. No programa Mix. Tô virado já tem três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Virei a rota dos meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo efeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Virei a rota dos meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo efeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Valeu, obrigado É, sucesso Pessoal, tá gostando Viu, Jojo? Tá gostando Agora vamos fazer uma dinâmica aqui Vou saber que eu adoro uma dinâmica É a seguinte Complete a frase Eu vou começar uma frase Você vai terminar pra mim Pode ser? Pode ser Pronto Vou tentar A vida seria melhor sem Violência O mundo precisa de mais Paz A música faz com que Nos sentimos bem Eu não suporto Falta de educação A trilha sonora Da minha vida é Amor perfeito Ele acabou de cantar, gente Exatamente Eu nunca Eu nunca Traí Eu sempre Sempre amarei Eu preciso de Você precisa Dinheiro, gente Rapaz Quem não precisa Se eu pudesse voltar No tempo Eu faria Tudo de novo Eu sou muito Extrovertido Legal Essa foi a dinâmica Complete a frase Tem mais música? Não, não Eu vou deixar pra minha amiga Natália Agora Daqui a pouco Ela vem cantar mais Eu vou só ficar assistindo Aqui Nos bastidores Ah, legal Você deveria cantar mais Essa sua altura Só tem uma? É, por enquanto Eu não tenho muito tempo Assim, já que eu Estudo na UR Não tenho muito tempo De estar Só as vezes À noite Que eu baixo a cabeça E vou escrever música Mas eu vou fazer mais outras Legal, legal Você faz show, né? É, no barzinho Às vezes Canto em casamento Também Então, deixa o contato Pessoal Porque com certeza Eles vão querer, né? Quem quiser me contratar Cantar em casamento Também Barzinhos Meu nome é Jojo Gomes Todos já me conhecem 8441-3466-DD84 Não esqueça de colocar O número 9 na frente Tá, gente? Aí Facebook Jojo Gomes, né? Josimar Gomes Jojo Tem também Instagram Josimar Gomes Snapchat É Snap Josimar Gomes Tem mais Todas as redes sociais Só isso Só isso mesmo Pois é, gente Gostou Ai, meu Deus Eu amei Te receber, Jojo É um prazer Estar convidado Para participar mais vezes O prazer foi todo meu Obrigado pela oportunidade De vocês aqui da TV Cidade Oeste Tá? Foi um prazer Eu acho que depois Dessa mais bela voz As portas se abriram Para a gente Né? Sempre muito bom participar E Mossoró Tá precisando realmente De caras novas Música nova Com voz nova, né? Exatamente Saí das da Mermice E é isso aí Estamos aqui Para o que daí vier Obrigado Legal, gente Carismático, né? O rapaz Artista mesmo E obrigado Rosado Daqui a pouco tem mais, né? Vai ficar aqui, gente Porque daqui a pouco Tem Natália Cavalcante Tá bom? Agora, gente Eu preciso Em um intervalo rápido Porque Em seguida A gente vai receber Daniel Vitor Sabe quem é Daniel Vitor? Ele Descendo a escala Da formatura Certo? Lançou um vídeo aí Na internet Viralizou Em um dia Chegou a milhões De visualizações Ele vai estar aqui Falando sobre isso A gente vai mostrar o vídeo Mostrar um pouco Do seu trabalho aí Você não pode perder Depois do intervalo Viu? Não saia daí Música 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 DEC Dynamic English Course Nunca foi tão fácil E rápido Aprender inglês Aprenda inglês Em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda A quinta Que duram Uma hora e meia Quatro dias Por semana Em horários Que se adequam Perfeitamente a você Pela manhã Tarde ou noite Venha para a DEC Dynamic English Course Não perca essa grande oportunidade Comece 2017 Com inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Mossoró Ou ligue agora mesmo 98789 0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil E rápido aprender inglês Venha para a DEC Dynamic English Course Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação Esteira Funcional Zumba E muito mais Só na Corpus Você conta com uma equipe De profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional Com a nutricionista Renata Freitas Venha para a Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das 5 da manhã E no sábado Aberto até as 3 da tarde Endereço Rua Josefa Torquato Número 5.850 No bairro Belo Horizonte Telefone 988-29-2524 Ou 988-74-5848 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma O melhor rodízio da cidade É na Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural Ou refrigerante E você pode saborear também Pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Aberto todos os dias De 6 da tarde Às 11 e meia da noite Exceto as terças-feiras Trabalhamos com o delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Telefone 988-75-9865 Ou 999-18-9164 Endereço Avenida Belcoelho Número 68 No Abolição 3 Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca O melhor rodízio de pizza Da cidade Sabe aquela vontade De comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolo O maior e melhor bolo da cidade Vários sabores Ameixa Macaxeira Maracujá Napolitano Bolo de leite Bolo de milho Bolo pudim E muito mais Além de bolos e tortas Personalizadas por encomenda E atenção Oferecemos o cartão fidelidade Isso mesmo Na compra de 10 bolos Você leva um inteiramente grátis Fabrício Bolo Aberto de segunda a sexta-feira De 8 da manhã Às 6 da tarde E no sábado No horário comercial Loja 1 Rua Coronel Vicente Saboia 112 Loja 2 Rua Dionísio Figueira 266 No centro de Mossoró Telefone 9 9706 8595 Ou 9 8829 1799 Não fique só com água na boca Venha para Fabrício Bolo O maior e melhor bolo da cidade Estou de volta com o programa Mix Gente, você que está entrando aí agora Seja muito bem-vindo Esse é o programa Mix E hoje a gente vai ter tanta coisa bacana Inclusive Daniel Vitor Que é Que viralizou aí na internet Vai estar aqui falando sobre a repercussão do vídeo Que chegou a quase 3 milhões É Ele vai estar aqui Vai falar A gente vai mostrar o vídeo E muito mais Você já sabe, né? O programa está cheio de coisa boa Mas antes Eu preciso dar um recado para você Se você gosta de ficar mais bonita Quem não gosta, né? Quem não gosta de ficar mais bonita Então o lugar certo para você É o Salão Espelho Meu Lá você vai conseguir fazer Cabelo, tintura, hidratação, corte Fazer mãos, pés Design de sobrancelhas O atendimento lá É especializado para te atender Tá bom? Os profissionais são capacitados E o melhor Lá você se sente em casa Lá Falando melhor Você se sente uma princesa Tá bom? Salão Espelho Meu Gente Fica na rua É Francisco Solon Número 200 Bairro Boa Vista Mossoró Se informe a respeito do preço Sério Se informe Fica O número seria 98743 7713 Ou então se informe melhor Pelas redes sociais Espelho Meu Facebook Espelho Meu SP Instagram Tá bom? Agora Se você Tá pensando em sair hoje à noite Levar a família para o restaurante Né? Para a lanchonete Pizzaria Então Tudo isso está reunido em um só lugar É a pizzaria e lanchonete Bom de boca Tá bom gente? Fica ali Na avenida Abel Curto Número 68 Abolição 3 Lá você tem promoção Rodízio de pizza Rodízio de pizza Gente É 20 reais E ainda inclui Certo? Refrigerante ou suco Você ainda tem as promoções De 10 reais Certo? Tem um cardápio vasto Para você que gosta de coisa bacana Coisa gostosa Tá bom? Se informe Peça o seu delivery Certo? Serviço delivery Pelo 99868 2318 Ou 98875 9965 Você já sabe Pizzaria E lanchonete Bom de boca Tem o melhor Rodízio Da cidade E em breve Tem novidades Por aí Conto Logo Logo Tá bom? Agora gente Vamos aqui receber Convidado Mix De hoje Se é Pra mostrar Pessoas com talento Para que Na verdade o pensado Foi apenas Em externar Aquele momento De alegria E felicidade Que era a conclusão Da minha Graduação Então Três 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 Desculpe São oito Meu Deus Muito Muito E alcance Porque tem As visualizações Alcance Alcance Chegou a quando? Alcance Eu não tenho Não tenho O número exato Aqui pra você Não Mas com certeza Deve ter sido triplo 24 milhões É O garoto É O máximo E você Você dança É isso? Você leva isso Como lado profissional Também Além de terminar O curso agora De regra civil Você vai conciliar As duas As duas coisas Como vai ser isso? A dança Ela faz parte Da minha vida Desde quando Eu concluí O ensino técnico No IEF Foi lá inclusive Que a dança Me foi apresentada Na Semadec Exatamente Na Semadec A gente desenvolvia Toda a parte Artística Então Foi lá Que eu Conheci a dança E aí Saindo do IEF Eu entrei Na escola de artes Daqui no Mossoró Escola de artes De Mossoró E de lá Fui para o estúdio De dança Clésia Barreto Agora estúdio De dança Icaro Mendonça E estou lá Até hoje Levando a dança Paralelamente A minha vida profissional Ah legal gente Engenheiro civil Né agora Exatamente Dançarino E ainda é sucesso Na internet E tem esse vídeo Tá curioso Para rever esse vídeo Porque você Com certeza já viu Né O vídeo Que chegou a 8 milhões 8 milhões De visualizações Veja só Não acreditação Em Também Não, 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 my anaconda Don't, my anaconda Don't want none unless you've got buns, hun Get that bug bite Get that bug bite Bye Hey, baby, it's my new 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 É o tal de Tom, Tom, Toma, 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 Toma Pô, show de bola Agora, gente, me diga Não arrasa Show de bola Ele faz isso há muito tempo já Então tem uma experiência Muito grande E o melhor Ele chegou Nos olhos de Léo Santana Com essa última música que ele dançou Exatamente A gente teve essa surpresa na tarde Não me lembro o dia Mas o vídeo foi postado E no outro dia A gente recebeu essa surpresa De ver Léo Santana Artista de renome nacional Compartilhar a coreografia da gente Então foi muito legal Também por isso E eu vi aí, fiquei sabendo Que você participou do evento da imagem agora Ou seja, as portas Estão todas abertas Para te receber, seja qual foi o evento Então, o evento foi o Formandos Experience Que aí a imagem proporcionou E esse momento Na verdade antecipou a sensação De formatura De baile de formatura Para as comissões E foi um evento muito bacana Em que eu Juntamente com Carla Nayane Nós refazemos nossa coreografia Nós refizemos Trouxemos também os bailarinos O coreógrafo no caso dela Foi o Icaro Mendonça O coreógrafo da minha descida Foi Leonardo Saldanha E trouxemos os bailarinos O Ilami Carlos Everton Cândido E aí Leonardo Saldanha Icaro Mendonça É isso no lado da descida De Carlinha E da minha descida Foi Joyce Lorena Carla Nayane Ana Clara Cabral E Riane Soares Só gente que se garante Só gente que sabe o que faz Quanto tempo de preparação Para chegar no grande dia? Pronto, no caso Eu e Leonardo Saldanha A gente já vinha pesquisando Imagens Pesquisando performances Que pudessem Nos orientar Pudessem nos Dar uma luz E meio que Trazer uma inspiração Então a gente vinha fazendo Essa pesquisa há um mês Antes do baile E intensificamos os ensaios Uma semana antes Fizemos dois ensaios E aí graças a Deus deu tudo certo Meu Deus gente Vou ser manos Para mostrar tudo isso O rapaz é muito talentoso Dá para ver Agora Qual o estilo de dança Que você mais se identifica? Pronto, hoje Eu digo que Minha zona de conforto É o street dance Na verdade Eu comecei no street dance Hoje eu desenvolvo Várias modalidades Lá no estúdio de dança Mas minha zona de conforto É o street dance Tanto que eu quis trazer Mais o street dance Para a minha descida Ah, percebi Essa pegada aí Mesmo não sabendo muito Sabe? Agora tem uma imagem aí De um dos Das suas participações Em vez da cidade Né, pessoal? Mostra aí a foto De Daniel Zito Ah, o pessoal Ah, o pessoal Diz que está preparando Para daqui a pouco Tem uma imagem sua aí No oratório de Santa Luzia Não é isso? Isso, eu já fiz O oratório agora O oratório de Santa Luzia A convite da direção A máscara de teatro E aí fiz também O Chuva de Bala Em 2014 Nossa E inúmeros espetáculos Aí pelo estúdio de dança Legal Agora, a gente percebe, né? Os artistas De uma forma geral Não são muito valorizados Na nossa cidade Né? Não tem uma visão Que deveria ter, né? É... Você... O que você diria A respeito dessa valorização Dessa desvalorização No caso aqui na cidade? A classe artística de Mossoró Ela vem há um certo tempo Eu acompanho Mais... Eu sou mais assim Acompanhado de fora mesmo Porque eu estava bem dedicado A minha formação Mas eu via a classe artística Bastante empenhada E procurando Condições melhores Inclusive De espaço Para desenvolver a arte em Mossoró Hoje a gente vê, por exemplo O teatro de Zui Rosado Que está meio que sendo abandonado E aí fica a esperança Da gente Da nova gestão Da prefeitura E começar a investir Voltar a investir Né? Nesses espaços Até porque o O Lauro Montefilho Por exemplo Eu acredito Que ali só É... Um investimento muito bom Que acredito que seja bem difícil Mas fica a nossa esperança aí É... Esperança é a última que morre, né? Agora essa última imagem aí Que a produção colocou Diga aí, Daniel Foi no oratório de Santa Luzia Não foi? Isso, exatamente Bacana No oratório Desenvolvido pela companhia Máscara De teatro Aí você atuava e dançava Exatamente Era uma espécie É uma espécie O oratório Ele é um evento Ele é um espetáculo Que envolve bem a parte de musical também Então é teatro e musical Tudo envolvido E foi uma experiência única Única Foi a primeira vez Inclusive que eu participei Sério Fiquei super feliz com o convite Legal Legal Agora tem mais imagens, né produção? Porque ele participou só disso não, né? Isso daí veio onde? Isso daí é o registro da vez que eu participei do Chuva de Bala Ah, legal Em direção de João Marcelino Legal, legal Esse ano vai participar? Fica a expectativa do convite, né? Claro, né gente? Um rapaz que mostrou tudo isso, né? Nesses dias Se não for chamado Com certeza Vai arrasar lá Porque vai ser Com certeza o convidado E caso aconteça o convite Irei com o maior prazer Porque é uma experiência única É única É muito bom Imagina Você levou um pouco da nossa cultura Querendo ou não Para outros lugares do país, né? Para regiões como o do Léo, né? Regiões do Sul De certa forma Isso trouxe Uma visão aqui da nossa terra Como você se sente? Vou levar um pouquinho da gente Para o Brasil inteiro Isso, Monsororó Hoje ela se destaca Nessas descidas de escada, né? Está rolando Está gerando uma certa referência Exatamente Nesse momento Do cerimonial Do baile de formatura E quando eu vi O vídeo de Carla Nayane Ele teve uma repercussão Também enorme E aí Quando eu vi Que o meu Também ia Causou tudo isso Então eu meio que Fiquei feliz Por levar também A mensagem De divulgar também A questão artística Isso vinculado também Ao curso de engenharia civil Que é um curso Onde geralmente Se desenvolve aquela ideia De que o engenheiro É aquela pessoa Voltada para o cálculo Aquela pessoa De exatas, né? Então aquela máquina De calcular Mas que também tem Pode também desenvolver Esse lado artístico também E trazendo o cenário De violência Que está o nosso estado Está sendo referência Nacional, né? Em violência Então acredito Que quebra isso E fico muito feliz Com essa repercussão Aí a gente fica feliz, né? Por ser bem representado Aqui com o nosso artista Agora você disse Que começou Num evento No IFRN Na Semadec Enquanto você estudava No ensino médio, né? Então com certeza Foi a base Para você chegar Onde está Né? O que Aquele evento Representa na sua vida? Então é A Semadec, né? A Semadec O IF Ele foi um divisor De águas Na minha vida Isso eu digo Com toda certeza Toda convicção Porque Antes do IF Eu até estava brincando Conversando com o pessoal Antes do IF Eu nunca sequer Tinha apresentado Um trabalho Digamos aquele trabalho Que a gente apresenta Em sala de aula Nunca fui de ir à frente Para falar e tal E o IF Me desenvolveu A gente costuma Chamar de Cefete A gente que pegou A época do Cefete Nunca vai deixar de ser Cefete E o Cefete O IF Ele despertou isso Na gente Eu lembro que a primeira A primeira apresentação Que eu fiz em teatro lá Foi com a professora Lúcia A eterna professora De português Do IF Lúcia Que foi tão importante Na formação De todos Que passaram por ela Exatamente E Ela Desenvolveu A questão do teatro Na turma Foi a primeira atividade Que ela fez E ficou marcado para mim Porque foi minha primeira apresentação E quando terminou Ela veio me elogiar Periu para que eu Desse continuidade E aí Depois do IF No final Fui conhecendo A dança Entrei na escola de artes E aí Lógico Tudo vinculado A Semadec A Semadec É um evento Artístico Desportivo Que Muito importante Muito legal Que acontece lá no IF E que vem E que desperta isso na gente Essa vontade De correr atrás Eu não dançava Fui dançar Conheci a dança Nesse evento Então Foi um marco Na minha vida Um divisor de águas Imagino Imagino mesmo Porque Eu também estudei lá Sabe E eu participei Da Semadec Com certeza Eu não tive tanta Consegui tanta experiência Que nem você Mas inclusive Eu trouxe Renata Soray Aqui pro programa Você chegou a ver? Renata Soray Foi uma das coreógrafas Do tempo que A gente participou Enquanto eu estudava lá E Ela trouxe Uma visão diferente De dança Pra gente também E o bom De eventos como esse Em escolas É porque Tem artistas Que estão meio que Escondidos Aí isso surge Externando 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 o talento Que tem guardado Dentro de si E é muito bacana A Semadec Que não sei se esse ano Vai ter Você sabe Não, não estou Por dentro do calendário Escolar Mas acredito que tenha Eu acho um evento Muito importante Pra que não haja Anualmente É muito importante Se tiver A gente vai lá Cobrir Você que não viu ainda Vai ouvir falar mais Sobre a Semadec Lá do IFRN Muito bacana Viu gente Agora me conte Projetos pra esse ano Com certeza Tá cheio de projetos Aí Mas conte Pra gente Detalhe aí pra gente Então A gente tá Junto com a imagem Formatura A gente tá desenvolvendo Um projeto Dessa parte mesmo De cerimoniais De desenvolver essa parte De baile de formatura Dar continuidade A isso É um projeto Muito legal Que a imagem Vem fazendo E a ideia é sempre Associar tudo A minha formação De engenheiro civil Eu não gosto De me delimitar Como uma área De formação Eu gosto De ser plural Legal mesmo Legal Então É Basicamente isso Junto com a imagem Formatura Voltado pra esse universo Dos bailes De formatura Ah legal Dos eventos De formatura Legal Então olha É guerreiro Porque terminou Engenharia civil Na UFESA E conseguiu Meio que conciliar Com a arte Né E vai ser Assim Pra sempre Porque eu vejo Que você gosta Muito do que faz Sou muito feliz Fazendo isso Tá bacana Bacana Vamos fazer uma dinâmica Aqui É o seguinte Música Versus dança Você vai dizer Uma música Que meio que Que tenha Uma representatividade Da dança Pode ser? Vai ser mais ou menos Assim Uma música Que pode ser Dançada a dois Você acha? Vamos lá Qualquer música De De Maria Gadu Maria Gadu Né? Isso É É fã dela Eu gosto muito Porque são letras Que Estudadas São letras Muito boas Então Pode ser dançada a dois Qualquer uma De Maria Gadu Isso Uma música Fácil de aprender A dançar Me diga Porque eu quero Aprender a dançar Então Músicas Do 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 Street Elas Elas facilitam Eu acredito Pelo menos Para mim foi isso Elas facilitaram Porque como tem Uma batida Característica Então isso Acredito que Vem ajudar também Na execução Dos movimentos Então Músicas Do Street Foi o que me fez Dar o contrapé Inicial na dança Hoje eu faço Balé Balé é muito difícil Eu faço Sabateado Lá no Estúdio de Dança Mas tudo começou Com o Street Legal Lá em Ícaro Né? Você faz? Lá no Estúdio de Dança Ícaro Menosa Bacana É Agora uma música difícil De se dançar Música difícil Músicas De De Gafieira É muito difícil Muito difícil É Muito difícil mesmo Uma música Bem animada Para se dançar Qualquer música Pode até dizer O nome da música As músicas De Swingueira Tau de Toma Muito boa Muito boa mesmo Esse que ele dançou Aí na descida Exatamente A última música Que eu desci É uma música Que representa De uma forma geral O ritmo do país Eu acredito Que é a MPB Música popular brasileira Que envolve aí Eu ainda Encontro Ainda vejo A MPB Como sendo a característica Real do brasileiro Eu ainda vejo isso Agora Uma coreografia Que nunca vai ser esquecida Caramba Entendeu Que é da escada É um momento único Da minha vida Eu nunca mais vou esquecer Aquela energia Naquele momento Nunca vou esquecer mais disso Só queria ter um controle Para que pudesse voltar Nessa hora Para viver tudo de novo Exatamente Ainda bem que tem Uma forma de a gente Relembrar Com os vídeos Com os vídeos Exatamente E toda essa repercussão Também A cada compartilhamento Eu revivia Praticamente E as solicitações De amizade Como foi lá Foram inúmeras Foram inúmeras solicitações De amizades Inúmeras Gente do Brasil inteiro Muitos elogios Graças a Deus A grande maioria Dos comentários A melhor parte É ler comentário Dos vídeos Dos compartilhamentos E a grande maioria É o pessoal Achando super bacana Super legal Legal É uma coreografia Que te marcou A coreografia foi essa Da descida da escada Uma coreografia Que não faz sentido Com a música Inclusive Só interrompendo Inclusive foi desenvolvida Por Leonardo Saldanha E a quem eu devo Agradecimento Por ter estudado Por ter estudado Junto comigo Em parceria comigo A gente estudou Todo E ele foi preparando Com muito carinho A descida Que rendeu Isso que está rendendo Ainda Leonardo Saldanha Vamos lembrar o nome dele também Que fez parte Exatamente Inclusive ele trabalha Também com isso Fazendo descidas Pronto Uma música A partir da qual Você Fez uma coreografia Você já fez uma coreografia Escutando música? Já Já sim Nobody's Perfect De Jesse Jay Foi uma coreografia Que eu fiz Foi um duo Com o Carriani Uma amiga minha Da época da escola de artes A gente começou Na escola de artes Nós dois começamos E aí Três anos depois Depois de já termos terminado A escola de artes Termos saído Ela fez a faculdade dela Eu fiz minha faculdade E aí Acho que três ou quatro anos depois No Mostra da Dança A gente desenvolveu Essa coreografia Até mesmo Como confraternização Da gente mesmo Ah legal Bacana Então é isso Que a gente Passar Trazer Esse sucesso Da internet Aqui no programa Mostrar o vídeo Isso aí Muito obrigado Pelo convite Daniel Toma é disponível É E vamos Em breve Mais vídeos Que vão repercutir Na internet Com certeza É Tomara que sim Tomara que sim Vai ter os Vai participar Gente Então fique ligado Muito obrigado 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 a você Esse foi o convidado Mix de hoje Gente Daqui a pouco Eu vou fazer o sorteio Que eu comecei lá no Facebook Vou terminar aqui Três sessões Três sessões de fotodepilação Da clínica Não Espelo Tá bom Brincadeira não Ainda dá tempo De participar O pessoal já está Contabilizando Quem participou Beleza Vou para aquele rápido intervalo Gente Na volta Juninho Tá loucudo Já chegou Não foi produção Já chegou Daqui a pouco A gente vai Conhecer Né Vai relembrar Na verdade O Juninho Tá loucudo Um dos sucessos Do Youtube Tá bom Não sai daí Voltamos daqui a pouco Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação Esteira Funcional Zumba E muito mais Só na Corpus Você conta com uma equipe De profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional Com a nutricionista Renata Freitas Venha para a Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das 5 da manhã E no sábado Aberto até as 3 da tarde Endereço Rua Josefa Torquato Número 5.850 No bairro Belo Horizonte Telefone 988-2011 2925-24 Ou 988-74-5848 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma O melhor rodízio da cidade É na pizzaria e lanchanete Bom de Boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural Ou refrigerante E você pode saborear também Pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e lanchanete Bom de Boca Aberto todos os dias De seis da tarde Às onze e meia da noite Exceto às terças-feiras Trabalhamos com o delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e lanchanete Bom de Boca Telefone 988-75-9865 Ou 999-18-9164 Endereço Avenida Belcoelho Número 68 No Abolição 3 Pizzaria e lanchanete Bom de Boca O melhor rodízio de pizza da cidade DEC Dynamic English Course Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Aprenda inglês em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda a quinta Que duram uma hora e meia Quatro dias por semana Em horários que se adequam perfeitamente a você Pela manhã, tarde ou noite Venha para a DEC Dynamic English Course Não perca esta grande oportunidade Comece 2017 com o inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Mossoró Ou ligue agora mesmo 987-89-0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Venha para a DEC Dynamic English Course Sabe aquela vontade de comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Vários sabores Ameixa Macaxeira Maracujá Napolitano Bolo de leite Bolo de milho Bolo pudim E muito mais Além de bolos e tortas personalizadas por encomenda E atenção Oferecemos o cartão Fidelidade Isso mesmo Na compra de 10 bolos Você leva um inteiramente grátis Fabrício Bolos Aberto de segunda a sexta-feira De 8 da manhã Às seis da tarde E no sábado No horário comercial Loja 1 Rua Coronel Vicente Saboia 112 Loja 2 Rua Dionísio Figueira 266 No centro de Mossoró Telefone 9 9706-8595 Ou 9 8829-1799 Não fique só com água na boca Venha para Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Estou de volta com o programa Mix Gente, está gostando Interagem aí comigo daqui a pouco Eu prometo Eu prometo que vou mandar os alôs Vou ver quem está acompanhando aí E mandar um abraço Legal, viu? Agora Antes de receber o youtuber de sucesso Aqui da cidade Juninho Talocudo Eu preciso dar um recado para você Essa semana Foi a reinauguração De uma escola Que é sucesso Que vai ser sucesso Na cidade de Mossoró É dinâmico Colégio E curso Gente, lá O seu filho Vai aprender de uma forma Diferenciada Com professores capacitados Com ambiente Para lá De De Para ele aprender De uma forma melhor Tá bom? E o melhor O DEC O Dynamic English Curso está incluso Nessa escola Porque não é só escola não Viu? Colégio não Ainda tem os cursos profissionalizantes E ainda tem graduação É uma escola totalmente Voltada A uma nova visão Da educação Dinâmico Colégio E curso Não esqueça Tá bom? Gente A mensalidade Eu não vou nem dizer aqui Porque você vai ligar Vai se informar Tá bom? É 3314 6169 Ou ligue 98790766 Você pode pesquisar aí no Facebook Dinâmico Colégio e Curso E ver as propostas Que o colégio oferece Para você Tá bom? Para o seu filho Para a sua filha Seja quem for E quem precisa Quem não precisa De uma educação de qualidade Né? Então o Dinâmico Colégio e Curso Oferece isso para você Inclusive Eu tenho que Eu tenho que voltar E falar sobre o DEC Porque o DEC Dynamic English Curso Está na escola E o DEC Oferece para você Um curso De 3 meses Se você sair de lá Falando fluentemente A língua inglesa Tá certo? Então Colégio e Dinâmico Dinâmico Curso e Colégio É o colégio Para a sua filha Para o seu filho Para quem Né? Merece uma qualidade No que se refere à educação Tá bom? Rua Carino de Almeida Costa Número 34 Ó Mossoró Beleza? Agora recado dado Daqui a pouco tem sorteio Na Não Mais Pelo 3 sessões de fotodepilação Uma depilação Totalmente diferente Você aí Quer ganhar? Então vai lá Henrique Carvalho No Facebook Participe Da postagem Certo? Comente lá Que você vai participar Da promoção Do sorteio ao vivo Beleza? Agora Vamos deixar de enrolar Eu estou aqui ao lado De Juninho Tá loucudo Gente É sucesso Chega Juninho Tá loucudo Gente É uma graça Agora Juninho Antes de tudo Juninho Starager Que nome é esse Homem? É faz parte Do seu nome Mesmo É um nome artístico Foi o nome que eu fiz Depois que eu fui Fiqueado Tá? Uhum Ligado Pronto Pronto Eu fui Hackeado uma vez Aí fui Hackeado uma vez Não precisa Não necessitar Ressortidade É uma raiva Rápida É Oliveira Aí você tirou Tem que ligar o microfone Rapaz Oi baby Agora sim Pronto Eu fui Hackeado uma vez Era Juninho Oliveira Aí o que acontece São milhares de Juninho Oliveira no mundo inteiro Baixaram-me de novo Aí eu tenho que inventar Outro nome Aí ficou Stanavich Aí eu peguei Vamos começar a pensar Aí meu canal É taloculo De doido Assim Doogueira Aí eu Colocando o gol Que tá do outro lado Doido Inglês Aí Stunner Só que já tinha Juninho e Stunner Aí tinha um Vic do lado Aí eu Stunner e Vic Juntou uma coisa Aí pronto Aí ficou Esse nome aí Só pra diferenciar Pra o povo Me achar mais fácil Mais fácil Bem fácil Mas é diferente É legal Reativo Juninho e Stunner Vick Né Agora Juninho Posso chamar Juninho Tá loucudo Tá loucudo É Mais íntimo Tá loucudo Mais íntimo aqui Como foi que tudo começou Porque hoje você é sucesso Na internet Mas teve um início Como se deu esse início aí Tudo começou Antes de o YouTube existir Eu já fazia vídeo Com a TechPix Que eu tinha Meu primeiro vídeo Primeiro cara Que tem uma TechPix Uh É emoção demais O primeiro vídeo Que eu fiz Foi eu correndo pelado Que era Uma história Do chupa cabra Que eu era O chupa cabra Porque eu era pelado Correndo E eu ia postar Na internet Alguma coisa assim Só que não deu certo Porque eu não sei A internet Daqui a tempo Era Explore E não prestava Aí Foi o tempo Eu comecei a gravar Com a TechPix Eu dublando músicas E tal Aí eu resolvi Aí apareceu o YouTube Em 2005 Foi Aí eu queria um canal Pra postar a mesma besteira Sempre Aí eu fui aprendendo Conforme eu fui gravando Gravando aí Em 2013 Eu criei o Talocudo Uhum Com o Halland Shake Foi o primeiro vídeo Do canal do Talocudo Só o Halland Shake Antigo Halland Shake Aí estourou Deu 5 mil só Não estourou não Vou dizer 5 mil visual Aí pronto Aí vou fazer bastante Vídeos agora Aí comecei a fazer Aí começou em 2005 Tempo do Orkut Né? Isso Ah, Mario Faz tempo MSN Eita Saudades Saudades do MSN Agora Tem um trecho aí Né? De um dos vídeos Do Juninho Tá loucudo, gente Vamos ver um pouquinho Vamos ver E aí? E aí? E aí, meu povo sexy Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo Aqui no canal Gente, recentemente Teve um caso aí De um chinês Que foi pego aí Flagrante traindo a mulher Mas pensando aqui Será que ele traiu Porque ele quis Ou porque ele confundeu A mulher dele com outra? Não, porque lá na China A sua mãe parece com sua irmã A sua irmã parece com sua mãe A sua mãe parece com sua mãe A sua namorada parece com sua mãe É todo mundo igual Lá na China No Japão Na Coreia Todo mundo sabe lutar Lá eles ensinam Com quem foi nas escolas Boa tarde, alunos Hoje vamos aprender A soltar O Kamehameha, tá? Eu preciso de ter Meu fechamento é você Já vou postar Uma foto no meu Face Vou botar efeito Depois vou mendigar Pra todo mundo curtir Pra mim Ficar famosinha Porque eu tenho muito likes Tu curta a minha foto Que eu curto a sua Você vai embora Você vai embora Tu é um cachaceiro Tu é um cachaceiro Que gasta todo o dinheiro Todo na mesa de bar Todo na mesa de bar Até a energia Você deixou Vim cortar Hoje eu não vou sair de casa E nem falar com ninguém Tenho que ficar em casa E estudar pro Enem Ha, 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 ha Ei, esse ano eu faço acontecer Vou estudar até o amanhecer Tem que ser assim se eu quiser passar Na prova do Enem Matemática me deixa sem noção Mas vou caprichar na redação Tem que ser assim se eu quiser tirar Uma pontuação Boa pra passar Para selecionar Um curso importante As minhas amigas não tão nem aí pra vida Não estudam nem querem me ver estudando Vamos r$%& no shopping, tem uns boy ali pra nós Um deles tem um ataxe e o outro tem um abroz Ei, esse ano eu posso acontecer Vou estudar até o amanhecer Tem que ser assim se eu quiser passar Na prova do Enem Matemática me deixa sem noção Mas vou caprichar na redação Tem que ser assim se eu quiser tirar Uma pontuação Gente! Gente, uma comédia, viu? Quantos inscritos já tem no seu canal? Tá loucudo? A gente está com 53.200 e alguma coisa Inscritos e mais de 7 milhões de visualizações no canal Rapaz, não é mole não, viu? Sucesso demais! Sucesso! Agora, quais são os temas geralmente que você gosta de abordar? Que você acha que tem uma repercussão boa? O meu canal ele é de críticas com humor Então, o que tiver de críticas aí, bombando aí Eu vou lá e dou a minha opinião Que não interfere muita coisa Mas o pessoal gosta bastante Então, aí é críticas em humor e paródias Então, o conteúdo do meu canal que o pessoal vai encontrar lá No Tata Loucudo é paródias e críticas com humor Legal, legal No geral, você já chegou e contou quantas visualizações no geral tem lá no YouTube? Mais de milhões, né? 7.300.000 e alguma coisa Legal, legal Qual foi o vídeo que teve mais visualizações? Foi um videoclipe que eu fiz de Pablo Porque Homem Não Chora O clipe lá que não tinha clipe Eu vou fazer o clipe dessa música aí O pessoal gosta bastante Legal, legal Você tá interessado, não viu Então, vai lá Tá loucudo, né? Veja lá A paródia de... Porque Homem Não Chora Não Chora Foi sucesso, viu? Agora você faz paródia assim, naturalmente Você faria aqui pra gente? Faço Imitação Imitações e paródias e... Pronto Imitação Você faz no violão Ou quer que a gente solte aí, você... Vamos começar por... Tropicália 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 Pronto Playback aí A banda, que é a banda Tem uma banda aqui, muito... Olha, a banda tá aqui, gente Tá boa a banda aqui Vocês não veem Mas tem uma banda enorme aqui Mais massa Chega de mulheres vocais Forrozão Tropicália É sensual Ei, vou deixar como está Vou ser mais uma história infinita Se alguém sabe até Povermos uma vida Se não sentirmos sonhos Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desvende pra nós Mas Se agora não dá mais Melhor recomeçar Eu sei que o medo deste amor Embora é tanta dor que há por dentro Nunca devemos bloquear Nossos caminhos Também esconderás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Ao mesmo tempo te querer É assim E aí foi Olha, gente Do mesmo jeito Você aí que conhece Tropicália Porque o Tropicália é antigo, né, homem? É Temos os meus esquemas Eita 1900 e cuspe Agora Me conte Você tinha um grupo formado É Aliás, você Interagia com outras pessoas Né? Aí como se deu essa Meio que essa separação Vamos fazer uma polêmica aqui Vocês meio que se separaram Pra ficar só você E eles atuarem aí Independentemente Como foi isso? É porque, assim Cada pessoa Tem Pessoas diferentes Desejos diferentes Sim Sonhos diferentes, né? Aí Tem compromissos diferentes Tem amores diferentes Então Cada um ali Não compartilhava o mesmo interesse e sonho Entendeu? Aí uns queriam Ser Advogado Outros queriam ser Coisas Aí a gente resolveu fazer o último show Ano passado Aqui mostraram o teatro A máquina do riso Muitas pessoas lotadas Teatro Dinheiro E Não Aí a gente fez o último show Aí eu resolvi continuar Porque esse realmente é meu sonho E tal E comecei a recomeçar do zero Com o Talocudo Só eu Que eu sou o Talocudo Meu nome doido é Talocudo Talocudo Ele é o Talocudo Eu sou o Talocudo Aí comecei Aí Sucesso Muito mais Porque a pessoa gostou bastante Dos meus vídeos novos Aí eu fui chamado Novembro agora Para Legendários Isso Isso que eu ia falar Como foi a experiência De ir pronto De ver né Foi muito sexy Foi muito massa Tudo pago Sério Tudo pago Pago Quantos dias passou lá Dois Mulheres Não Comida Hospedagem Tudo pago Foi muito bom O pessoal lá Muito humilde Me trataram lá como Como é Marcos Mion Muito forte e sexy Como ele é Ele é carismático Ele é muito legal Assim que eu cheguei lá E perguntou Quem é o Talocudo aí Opa Opa Falou comigo lá E do começo do programa Até o meio Era só falando de mim E eu fiquei muito feliz Fiquei honrado demais Eita Sucesso E como era esse quadro Você tinha que mostrar Um dos Né Nos quadros Como era O nome do quadro Era Canjica Então cada um ia dar Uma Canjica lá Tinha outros Participantes lá E eu fui um dos melhores Que eu ganhei Os cinco votos Verdes dos jurados lá Sério Tinha cantores Tinha dançarinos Tinha Dupladores Aí eu cantei Uma paródia Que eu fiz Que eu fiz Pessoal viram lá E gostaram Entraram Comigo Mandaram o Whatsapp Aí começamos Aí chamou eu E eu fui Aí ganhei Dinheiro Show de bola Gente Agora Vamos ver mais vídeo Bora Vamos ver Um dos vídeos Fizemos um mix Dos mais mais Vou mostrar agora Mostra só Gente Pra quem não sabe Vai começar O Big Brother O Big Brother 2017 Uhuuu 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 Pra quem gosta É bom Eu fui assistir O comercial desse ano E ele era assim No Big Brother Brasil Programa É Big Brother Pra quem não sabe O que é Big Brother Em inglês É Grande Irmão Se chamassem de Grande Irmão Ao invés de Big Brother As pessoas iam achar Que era um programa gospel Ei Vamos assistir hoje O Grande Irmão Vamos sim irmão Que hoje é dia de prova Ô Glória E qual é a prova irmão Jejum Os irmão tem que passar Três horas de fome E quem ganhar Vira o pastor da semana Gente Tá chegando Carnaval Carnaval Uhuuu Pra quem não sabe O que significa A palavra carnaval A palavra carnaval Vem da Grécia Carna Significa cheiro E val De mijo Porque o único cheiro Que você consegue sentir Quando não é sovaqueira É cheiro de mijo Mas mesmo o pessoal Mijando no chão Carna de mijo De sovaco De pôde O carnaval é muito bom Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Uhuu O cara se garante Viu Você puxa um pouco Uma vibe meio do Whindersson Não Eu acho que o pessoal Comenta muito isso Por favor O pessoal sempre fala Porque eu gravo sem camisa Mas É É porque As pessoas não entendem Que uma história é muito quente Por exemplo Eu nunca consegui comer pão com manteiga Porque eu compro a manteiga E vem óleo E se eu boto na geladeira Vira queijo Aqui é muito quente Então Eu gravo sem camisa Por causa que é quente E Eu sou eu Porque Você não consegue ser eu Não Porque até Uma pessoa que recebe espírito Ela não consegue ser duas pessoas ao mesmo tempo Porque quando o espírito vai Ela vai se embora Então não tem como uma pessoa ser Duas pessoas ao mesmo tempo Uhum Eu sou eu e você é você É Você é você Você é o Balocudo E ele é o Whindersson E ele é o Whindersson É Inclusive você é fã dele? Assim Eu não sou fã Porque eu não gosto muito De assistir o YouTube A apesar de eu fazer o YouTube Mas eu Acho muito engraçado ele e tal Uhum Bastante Legal, legal Tem mais imitação aí? Qual seria a próxima? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Se eu posso com violão? Fica à vontade Violão, playback Eu vou fazer com playback Eu vou imitar Eu vou imitar É Não bota agora não É Renato Russo Vamos ver Pra quem não sabe Ele bebia bastante Uhum E ele Quando ele bebia Ele via Muitas moscas Ele ficava vendo mosca Ele bebia É como essa E ele ficava tirando Pra não atrapalhar A música dele Então eu vou imitar Renato Russo agora Com as moscas Porque ele tá muito bebido agora Pronto Renato Russo Só tem aí Banda É a banda que Mosca Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Vem me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar Sai mosca Mas isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo sem vão Será Será Que vamos conseguir Vencer Renato Russo Escapando das moscas Não tomava banho não Renato Agora Vamos de uma dinâmica Vamos Vamos É a seguinte Eu vou falar uma palavra E você vai ter que falar bem rápido Uma palavra Uma frase Pode ser? Pode Primeira palavra é Youtube Vixe Tá loucudo Alegria Comida Filme de comédia É Uau Tem vários que eu gosto Preferido Preferido American Pie American Pie American Pie Foi uma Uma Marciosa Minha maior peça Que está em estreia agora Pronto Brasileiro É Uma música É Avento no litoral Da região urbana Que eu gosto bastante Ser ou Ser Ou Ser Ou Ser Ser Homem Feminino TV TV É Multishow Multishow Você gosta? Gosto bastante Amor É um livro Sexo é esporte Vida Desenvolva minhas fantasias Meu sonho é te viver a vida Viagem É Deixa eu falar besteira Fala Fica à vontade Viagem I gotta love you Love Sweet Tchai Vai Deixa eu ver Sonho Dormir Dormir? É Outro sonho Né Você que era de dormir Sonho de um dia Poder ser reconhecido Com o meu trabalho Que eu Me foco bastante Em ser reconhecido E levar alegria Para as pessoas E levar meu humor Que é meio Louco Mas é legal Tá loucudo Por tá loucudo Como você definiria Tá loucudo Simplicidade Alegria Com pouco Bacana Bacana Essa foi a dinâmica Ping pong aqui Com o Juninho Tá loucudo Juninho tem mais aí Tem mais paródia Você preparou pra gente? Eu posso fazer qualquer coisa Que vocês quiserem Pronto Então faça aí Qual é a próxima? Não sei Mas eu vou Vamos fazer aqui Tem aqui o assistente aqui de palco Obrigado cara Assistente? É o violão Ah, violão Diferenciado Gente Esse aqui é o Juninho Tá loucudo Ele faz paródia Imitação Faz críticas engraçadas aí Já falou do BBB Já falou de coisas da TV Em geral E agora ele vai fazer uma imitação Imitação Juninho Tá loucudo Oi 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 Tá ligado? Tá ligado Fica à vontade Agora Agora se você quer Ficar com o dedo Do Juninho Tá Loucudo Se inscreva no canal Tá Loucudo Só coloca lá no YouTube Vou fazer aqui uma revelação É Pra quem não sabe Ana Carolina Ela é minha prima É? É minha prima Eu ajeitava minhas amigas pra ela E tem uma música Tem uma música Que Que ela fez Que o povo escuta E não sabe o que ela fez Baseado lá em casa Sim Porque Mãe mandou ela uma vez Botar o leite pra ferver O leite E ela deixou o leite derramar Sim Mãe Olha esse leite Por favor Pra não derramar o leite Porque se você olhar pra um lado Cinco segundos O leite vai cair Aí ela Deixou o leite Manchou o fogão E ela teve que limpar Então ela fez essa música O refrão Só apenas o refrão Em homenagem lá em casa Pronto Que é só assim O leite O leite De te olhar Eu não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar De te olhar De te olhar Ela Parou Ela disse que não ia parar Mas parou E acabou derramando o leite E foi Por isso que ela fez essa música Que a mãe pediu Você tem que se retratar Ela fez essa paródia Eu gosto bastante de De imitar Renato Russo Eu já imitei Renato Russo já aqui Eu vou imitar Paulo Ricardo Não Já É Paulo Ricardo Na virada do século Alvorada Voraes Nos aguardam exércitos Que nos guardam da paz Que paz A classe do mal Um grito de horror Um fato normal Um extrase de dor E o medo de tudo Medo do nada Medo da vida Assim engatilhada Fardas Passar Passar Yeah 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 Essa imitação Puxou também A de Bon Jovi Que eu imito Bon Jovi Pra quem não sabe Eu fiz um O áudio Pra quem não sabe Eu fiz um curso De inglês Lá no CCAA E eu sei cantar em inglês Também É o PCAA Comecei a imitar Bon Jovi Vai lá Vai lá Inglês muito bom Bon Jovi Tô suando aqui Porque a nossa hora é muito quente Just hold me You was bleeding You can't see his blood I showed you was on pretence When you shone down Clean sure Last grave is angelic man Laying down Laying floor Laying down Laying down When you're fighting And the love kill Puxo mix your world Like you see the lotion Like you ain't made to me When I lay a zandar Can't go in the moon We'll let you yes That's me Yeah I Will love you Baby Vou me esguer Yeah Forever Forever Love you Love you Love you Vamos ver Limitando a banda Catedral Depois dessa ventania Temporal Fez da nossa vida O mundo desigual Qual é a tua O teu segredo Me diz como eu vou decifrar Minha verdade era absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal Na minha onda teu oceano me ensina como navegar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu A banda catedral Tem outro Caetano Veloso Caetano Veloso Sei Vamos lá Juninho tá loucuro imitando Caetano Veloso Caetano Veloso Pra imitar ele é bem fácil É só você fingir que ele não tá ouvindo Que a pessoa lá na frente tá falando Porque o gesto dele é basicamente assim Então você fazendo isso aqui Você já tá meio passo de imitar Caetano Veloso Então é basicamente isso aqui Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando Ou antes ou agora Ou depois Eu fico ali sonhando Oh, da boca pra fora Oh, você me ama Oh, não está maduro Taipode Onde está você Agora Ah, gente, uma graça Imita, faz paródia, né, amigo? Qual é a paródia que você mais gostou de fazer? Rapaz, tem uma que eu não sei tocar Que eu postei recentemente agora Eu não peguei ela no violão Mas é sobre videogame Que fala um pouco de minha infância No Nintendo e tal Sim Que marcou muito minha infância A era do Nintendo Eu nem me lembro mais como é Tanto paródia que eu faço Eu faço quase uma paródia por dia Você mesmo que faz, né? Você mesmo que escreve Escrevo Edito Filme Faço tudo Lá divulgo Faço tudo Faz tudo, né? Edita Filma Eu preciso de um produtor, meu Deus Eita Empresários Quem Olha Empresários Procure Juninho Tá loucudo Viu? Que é sucesso, gente Ele é sucesso Tem mais de 53, né? Mil inscritos no canal Juntando tudo Dá uns 7 milhões, né? 7 milhões de visualizações Sucesso Tem muita curtida as coisas dele Agora, amigo É o seguinte Você já Já Fez imitação, né? A gente já viu Algumas partes Você fazendo paródia Né? E Faz críticas Engraçadas aí De tudo que acontece no mundo O engraçado O bom é isso Que você brinca com as coisas Né? Que às vezes Não são tão boas assim Meio Pra aliviar um pouco a tensão Né? Eu vejo que você faz bastante isso Mas eu fiquei sabendo Que você também desenha isso Isso, desenho Fala um pouco sobre essa Essa sua, né? Essa outra função Que você desempenha aí Quando eu era criança Eu era Eu era inocente Mas eu era preso Em casa Minha mãe me prendia muito em casa E eu comecei a desenvolver No escuro do meu quarto No cantinho da parede Com lápis e papel Minhas habilidades de desenho Profundas As pessoas Tudo no mundo Desenho animado Todo mundo Aí fui crescendo E fui aprimorando Esse lado De artista de desenho Aí comecei a vender na escola Vendei meus desenhos Crescia mais ainda Começava a pintar casas Pintar desenhos nas casas E tal E... Hoje eu parei Eu desenho mais pro Robin Eu não quis continuar Fazer caricaturas Às vezes tinha projetos O pessoal me contratava Pra mim ficar na mesinha Desenhando o povo Caricaturas e tal Só que eu vi que Não, não sonho Ser um desenhista Assim Porque, não sei Um sonho apenas Aí Parei Mas eu faço pro Robin ainda Se você ver no meu quarto No meu quarto Não No meu estúdio lá Onde eu gravo os meus vídeos Tem vários desenhos lá Você fez Postos mais desenhos que eu fiz Lá Pro Robin Que legal Que legal Se você quer ver mais Tem no No YouTube Um vídeo Que você mostra um pouco Esse seu lado Isso No Draw My Life Que é contando um pouco Da minha história Quem quiser acompanhar lá Beijo É bacana Tem de tudo Rapaz desenho Rapaz faz paródia Imitação Né Go-go-boy Olha só Já manda o contato Com o pessoal Mas na verdade Você ainda Você faz shows Né Isso Agora eu dei uma parada Porque eu tô investindo Bastante no No YouTube Eu tô postando um vídeo Por dia Né Todo dia eu posto Um vídeo pro pessoal Eu tô focando no canal Mas eu tô com projetos Já de Um novo show Já fiz dois shows Já escrito por mim Autoral Bacana Aí eu tô pensando aí Talvez em lançar Em dezembro aí Dependendo do pessoal Aí O pessoal Opa Tem bastante fãs aí Pra assistir meu show Então Porque não vale a pena Fazer pras cadeiras E tal Dependendo do pessoal Aí em dezembro aí Tem show Pra você Tá louco É bacana É bacana Faça um rolêzinho Homem É rolêzinho Com seus fãs Aí Marquinha É perigoso Aqui em Mossoró É Mas não Vem fazer um relógio na gente O olé Não é verdade Então é isso aí Então é isso aí Pessoal Esse foi Juninho Tá loucudo Juninho Foi muito bom Te receber Tem uma Marcial bacana Trouxe aqui Pro nosso programa E tá convidado Pra vir mais vezes Fica à vontade Eu não vim sem nada Na cabeça Igual eu faço meus vídeos Pra quem não sabe Eu não faço roteiro Liga a câmera Começa a falar Um bocado de coisa Não sei como é que o povo gosta Fica mais espontâneo Não sei como é que o povo gosta Mas eu falo Um bocado de coisa lá E eu vim aqui também Sem preparar nada Próxima vez aí Aquele primeiro Eu chamo em 2010 Aí eu não tive tempo De fazer alguma coisa Aí próxima vez aí Eu vou preparar Uma coisa bem bacana Pra vocês aqui Pra mostrar pra vocês aqui Então Próxima vez eu tô aí Tá louco Do programa Mix aí Tchau de bola Esse foi Juninho Tá loucura agora Gente É o seguinte É Daqui a pouco Vai ter A matéria Né Que eu Que eu Henrique Carvalho Fui com Letícia Dantas Lá no Coliseu A festa do mês Eu assim Festa Juninho Eu gosto bastante Deveria ter ido Pro Alcofera Que foi uma Uma festa temática Que aconteceu lá no Coliseu Né A gente fez brincadeira A gente falou Com as atrações Né A gente interagiu Com o povo Foi massa Letícia Dantas Aprontou muito lá Então depois do intervalo A gente já volta Certo Com o Por Onde Andei Da Semana Beleza Mas eu preciso falar antes Sobre a promoção Sorteio Que eu lancei No início da semana No Facebook Muita gente participou A produção já pegou De quem participou Mas ainda dá tempo De você participar Certo Vai lá Henrique Carvalho Coloquei o post Veja as instruções E participe Cara Três sessões De fotodepilação Lá na Não Mais Pelo Beleza Não perca essa Homem e mulher Podem participar Todo mundo Quem quiser O sorteio É para qualquer pessoa Beleza Recados dados Agora eu vou para um rápido intervalo Na volta E já volto No Por Onde Andei E ainda Tem Natália Cavalcante Rosado Neto cantando Então tem muita coisa boa Para o programa de hoje Não sai daí Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação Esteira Funcional Zumba E muito mais Só na Corpus Você conta com uma equipe De profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional Com a nutricionista Renata Freitas Venha para a Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das 5 da manhã E no sábado Todo aberto até as 3 da tarde Endereço Rua José Fator 4 Número 5.850 No bairro Belo Horizonte Telefone 988-29-2524 Ou 988-74-5848 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma O melhor rodízio da cidade É na pizzaria e lanchanete Bom de boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural Incluindo suco natural ou refrigerante E você pode saborear também Pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e lanchanete Bom de boca Aberto todos os dias De 6 da tarde As 11 e meia da noite Exceto as terças-feiras Trabalhamos com o delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e lanchanete Bom de boca Telefone 988-75-9865 Ou 999-18-9164 Endereço Avenida Belcoelho Número 68 No abolição 3 Pizzaria e lanchanete Bom de boca O melhor rodízio de pizza da cidade DEC Dynamic English Course Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Aprenda inglês em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda a quinta Que duram 1 hora e meia 4 dias por semana E em horários que se adequam perfeitamente a você Pela manhã, tarde ou noite Venha para a DEC Dynamic English Course Não perca essa grande oportunidade Comece 2017 com inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Mossoró Ou ligue agora mesmo 98789-0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Venha para a DEC Dynamic English Course Sabe aquela vontade de comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Vários sabores Ameixa Macaxeira Maracujá Napolitano Bolo de leite Bolo de milho Bolo pudim E muito mais Além de bolos e tortas personalizadas por encomenda E atenção Oferecemos o cartão Fidelidade Isso mesmo Na compra de 10 bolos Você leva um inteiramente grátis Fabrício Bolos Aberto de segunda a sexta-feira De 8 da manhã às 6 da tarde E no sábado no horário comercial Loja 1 Rua Coronel Vicente Saboia 112 Loja 2 Rua Dionísio Figueira 266 No centro de Mossoró Telefone 99706 8595 Ou 98829 1799 Não fique só com água na boca Venha para Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação Esteira Funcional Zumba E muito mais Só na Corpus Você conta com uma equipe de profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional com a nutricionista Renata Freitas Venha para a Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das 5 da manhã E no sábado aberto até as 3 da tarde Endereço Rua Josefa Torquato Número 5850 No bairro Belo Horizonte Telefone 98829 2524 Ou 98874 5848 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma O melhor rodízio da cidade É na pizzaria e lanchanete Bom de Boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural ou refrigerante E você pode saborear também pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e lanchanete Bom de Boca Aberto todos os dias De 6 da tarde Às 11 e meia da noite Exceto as terças-feiras Trabalhamos com delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e lanchanete Bom de Boca Telefone 98875 9865 Ou 99918 9164 Endereço Avenida Belcoelho Número 68 No Abolição 3 Pizzaria e lanchanete Bom de Boca O melhor rodízio de pizza da cidade Estamos de volta com o Amigo Que você está começando Para interagir mais com a gente Daqui a pouco eu vou mandar os alunos Eu prometo Vou ver aí o que o pessoal está achando O programa de hoje Gostou de Juninho Talocuso? Gente, uma graça, né? Engraçado Ah, meu Deus do céu Daqui a pouco Certo? Vai ter Natália Cavalcante E Rosado Neto Que vão cantar Aqui no programa E aí, quer escutar mais música? Gente, eu acompanho já há um tempo O trabalho falho deles, né? E eles cantam muito Sucesso na internet Trouxe para cá Daqui a pouco no quadro Música Mix Agora Antes de começar Aqui com eles Tá bom? Eu preciso dar um recado para você A gente Né? Às vezes precisa Colocar o certo Né? Para casa E tomar um cafezinho Então o lugar certo para isso, gente É Fabrício Búzio Lá Você tem Gama de Tem bolo de leite Magaxeira Bolo pudim Milho Tem tanta coisa bacana, gente Não é ator que eu estou cheinho, não É porque eu sempre como O bolo Lá de Fabrício Búzio Gente Você ainda É privilegiado Porque você ainda consegue Um cartão Fidelidade Na compra de 10 bolos Certo? Você ganha um E o melhor Ele ainda faz bolos E torta-se por encomenda Seja qual for o evento Você vai precisar de bolo Corre lá para Fabrício Búzio O que ele faz Certo? Seja qual for o dia Quer saber como faz Para chegar lá Explica agora Loja 1 Fica na rua Coronel Vicente Sabe Olha Centro de Mossoró E também no centro de Mossoró Mais perto da sua localidade Rua Dionísio Figueira Número 266 Ligue Se informe Peça o seu Através dos telefones 997-06-8595 Ou 988-29-1799 Porque Fabrício Búzio É o maior E o melhor Bolo da cidade Tá bom, gente? Vá na minha Vá até Fabrício Búzio E compre aquele bolo Você escolhe Tá bom? Agora Vamos falar Da melhor academia de Mossoró Não é à toa Que a academia está aqui Não É porque lá Tem um diferencial Além de você Malha Fazer musculação Esteira Zumba Certo? Seja qual for A modalidade você ainda É acompanhado por uma nutricionista Nutricionista Renata Freitas Uma das melhores nutricionistas De Mossoró Gente Você tem que ir até lá Porque o ambiente é amplo É dividido Se você não quer ficar Junto com os homens Que tem o seu local E assim E assim vai Você escolhe Os equipamentos Os equipamentos novos Equipamentos Que são Especializados Para você não ficar Esperando Quem gosta de ficar Esperando para malhar? Então lá o ambiente é amplo Tem muitos equipamentos E você não pode perder essa Se informe a respeito Da mensalidade Tá bom? Ligue para 988 29 25 24 Ou 988 7 4 5 8 4 8 Tá bom? Que a academia corpos Gente É o prazer Da vida Né? O prazer do corpo Informa E a vida fica muito mais bela Com a academia Corpos Tá bom? Se informe Tem Facebook Academia Corpos Instagram Academia Corpos Veja lá Como é mais ou menos O esquema dele Tá bom? Ricardo dados agora Preciso falar Sobre a promoção Sorteio Né? Eu No início da semana Lancei aí Deu de 3 Fotodepilação Porque eu sei que você merece Eu já tenho a minha Então eu tenho que dar pra você também 3 Sessões de fotodepilação Lá na não mais pelo Produção Vamos fazer o sorteio agora Olha Quem participou Participou Quem não participou Vai participar da próxima Que vai ter muito mais Tá bom? A produção tá trazendo aqui Muita gente participou Olha só Olha só Essa caixa tá cheia de papéis Né? Nomes de pessoas Vamos ver quem é sortudo Ou sortudo Né? Sortudo ou sortudo Muito homem também participou Vamos ver quem vai levar essa Vamos ver Quem vai levar essa Mirna Duarte Mirna, parabéns Ganhou Olha só Olha só Bom, depois eu mostro Certo? Tá aqui o comprovante Que Mirna Mirna Duarte Né? Seguiu todas as instruções E levou essa 3 sessões De fotodepilação Tá bom? Mirna A gente vai entrar em contato com você Certo? Pra explicar mais ou menos Como vai funcionar Essa Dá pra ver mais ou menos Com a foto Né? Pronto Mirna Parabéns Viu? 3 sessões de fotodepilação Na não mais pelo E A produção vai entrar em contato Parabéns Em breve terá mais Viu gente? Agora Estou aqui ao lado deles Né? No Musicamix A gente tem que receber Artistas completos Então Não sou besta nem nada Chamei Natália Cavalcanti Chamei Rosado Né? Pra tocar E tem muita coisa boa Pra hoje Né? Tá ligado Pronto Pode falar Oi Não seja tímida Você não é assim Eu sou assim É não É não É não É não É não Pessoal É não Só fingindo Só fingindo Se passa Que compo é esse Minha gente Se passa Pois é gente Ela canta muito Viu? E daqui a pouco Rosado também vai acompanhar Porque toca muito também Mas Vamos deixar vocês Pro final Eu quero ver Esse negócio aí Do Alcofero Alcofero Inclusive Ela tava lá Viu? Curtiu muito Bombação Eu quis interagir com ela Não foi dessa vez Né? Não foi dessa vez Mas a gente vai ver A matéria completa Com Letícia Dano Vocês conhecem Né Letícia Dano? Ela tava até de Pantera Lá Prontando o pessoal Vai agora A matéria completa No Alcofero Lá no Coliseu Fala galera Eu estou aqui No Coliseu Hall E eu vou mostrar Pra vocês gente Tudo que vai acontecer Na festa do mês É o Alcofero Então eu libertei Claro A selva que está Dentro de mim Estou de caçador Vou caçar pessoas Pra interagir com a gente E o melhor gente Eu estou aqui Ao lado Da convidada especial De hoje Que ela quer sucesso E ela não podia ficar De fora dessa Letícia Pantera Cantas Letícia Conta aí pro pessoal O que é que vai rolar Na noite de hoje Miau É isso aí gente Mas na real Letícia O que é que vai Acontecer De bom hoje Ah Vai acontecer Muita coisa Marco Júnior já está Tocando aí Animando a galera Renata Falcão Vai tocar também Tiago Martins Muita gente Vai ter muita brincadeira Tem eu também De Pantera Se bem que eu Eu não pedi Essa Pantera Não filme tudo não Pra ser filmado não Eu não pedi Essa Pantera Eu pedi Uma Pantera sexy Que tem muito Menino bonito aí Vocês botaram Esse negócio Pra mim É gente A gente faz o que pode Mas tem algo especial Hoje Que seria de especial Que a gente vai fazer Hoje aqui na festa A gente vai chamar Muito povo Pra brincar com a gente A brincadeira do dado Vamos fazer o desafio Da dança Ver quem aqui dança melhor Eu danço melhor Tamo junto A gente vai participar Também Claro E gente Mas nos acompanhe Fica até o final Porque tem muita coisa Boa por aí Bora Letícia Bora 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 É isso aí meu povo, Marco Júnior acabou de cantar aqui no Coliseu, no Alcofera, e gente, como sempre ele arrasa, agita todo mundo com sucesso internacional, nacional, e gente, vou fazer umas perguntas pra ele, afinal de contas, ele é um dos artistas da noite, Marco Júnior. Mais um evento da Quarteto, terceiro, né? Terceiro evento com a Quarteto. Terceiro evento, com a sensação de participar de um evento que tem um tema tão diferenciado, criativo, e com um público tão caloroso de hoje. É indescritível a sensação, porque é sempre muito legal trabalhar essa temática que a Quarteto costuma fazer em todos os eventos, que já teve temática circense, e agora com essa temática mais jungle, uma coisa floresta. E eu acho muito bacana essa criatividade, e incentiva bastante nós artistas a trazer um show de maior qualidade pra galera. Eu queria falar pra galera da TV Cidade Oeste, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, mostrando o nosso trabalho, essa festa maravilhosa da Quarteto Produções, junto com a Destaque Formaturas. E foi um prazer estar aqui junto com a Letty, meu parceiro, muito obrigado pela entrevista. E eu estou aqui com o pessoal pra participar da brincadeira do dado, gente. Já pra deixar mais quente, né? Pra deixar algo mais, né? É hot aqui, eu estou ao lado de dois participantes. Eu vou falar com a Thalia aqui. Thalia, e aí, você arrisca participar da brincadeira do dado aqui? Rola tudo. Pode ser. Pode ser. É, pode ser. Então vai. Eu vou ficar com a parte do... A parte do corpo, certo? E Letícia aqui vai desenrolar pra dizer outro dado que representa. Letícia, fala aí. É, esse dado aqui representa a ação que ele vai fazer com ela. E aqui tem, ó, carícia, mordida, emprestar dinheiro, essas coisas, ó, selinho. E vamos ver no que vai dar. E quem tá aí do seu lado? Como? Seu nome. Italo. Italo, é aí. Rola tudo. Pode ser? Pode ser, bora. Pode gente assim, que rola tudo. Agora, Letícia, preparado aí? Tudo certo. Aí pra brincar aqui, viu, Italo? Aí aqui o jogo é assim, você tem que pegar o dado, aí você joga assim, né? Gente, não é assim não, viu? Não é assim não. Letícia, ensino direito, Letícia. É assim. Cada pessoa, né, vai ficar com o dado. Thalia vai ficar com a parte do corpo e Italo vai ficar com a ação. Beijo, lambido, etc, etc. Beleza? Pode ser agora? Quando eu dizer três, certo? Aham. Aí você entrega pra ele e eu vou entregar pra Thalia. Tá bom, bora. Um, dois, três, vai. Pode jogar. Joga. Bochecha, viu? Bocheira. Cheira lá pro bochecha, vai. Pode ser? Vai, vai. É isso aí, gente. Mas tem gente que quer participar. Vamos ver quem vai participar agora. Vamos. Essa pessoa é conhecida e você vai revelar, Letícia? Quem é? Quem é o menino? Nem sei. Gente, mas na verdade, né, ele é o Rei Leão, né? Como é participar, né, dessa festa vinda diretamente? Ela é da Disney, Letícia? É da Disney, homem. Eu queria fazer umas perguntas pra aí, que eu sou muito fã, né? Eu cresci assistindo, né? Deixa eu pegar o microfone. Eu vou fazer umas perguntas pra você e o pessoal em casa tá muito ansioso pra saber. E aí, como foi participar do filme da Disney lá? Mas você era figurinista só? O cachê, o cachê, como foi? Ele é muito engraçado esse cara, homem. Mas, enfim, é uma celebridade. Eu acho que, não sei se é Silvio Santos, será que é Silvio Santos ou não. Gente, vai ficar até o final. Agora, Letícia, vamos entrar, que tem mais coisa pela frente. Vamos? Pois valeu, Rei Leão. Oh, meu Deus. E aí, eu sou da escola, eu sei lá, eu sou da escola. E aí, eu sou da escola. Música Segunda atração da noite, tá difícil deixar Tiális Martins aqui porque o povo é louco por ele, né? Afinal de contas ele é um cara talentoso, planta muito, tem uma energia boa pra passar pro pessoal E daqui no Alcofeira não foi diferente, né? Amigo, é o seguinte, essa festa trouxe todo esse tema, trouxe essas pessoas com uma vibe boa Mas na real, né? O que você achou da noite de hoje? Sempre não deixa a desejar, né? As festas de Caio que eles fazem são sempre fora do comum Hoje também aqui o tema é muito bom O pessoal aqui a energia é muito boa, então não tem como ser ruim, né? Então a energia é sempre muito boa, muito bom, sempre muito positiva, sempre, 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 muito bom Música E agora vamos divertir um pouquinho com esse povo aqui Com o lance da cantada Letícia, bora fazer o lance da cantada com o pessoal que tá aqui Bora, bora É, não é do Dadá agora não? É não, homem Você sabe que é do Dadá? Letícia, é o seguinte, tem um rapaz ali que ele quer participar dessa brincadeira, né? Tá dançando, tá curtindo a festa aqui na Alconfera Letícia, Letícia, vamos ver se ele tem um Xaveco Paia que ele já passou Bora Eu tenho um Xaveco Ótimo que eu já dei no jogo Então liga aí o Xaveco Paia Eu cheguei pro menino e falei assim Ei, uma amiga minha tá querendo saber se você não tá querendo ficar comigo Agora o Frederico vem aqui, vem aqui Rapaz, esse é o Frederico, né? Eu vi que ele tá de olho em uma garota que tá fecha Frederico, vamos falar de cantada Você já levou, né? Cantadas, né? Qual foi a pior cantada que tu já levou? É, vem cá Se você fosse um hambúrguer, eu te chamaria de X-Príncipe Foi boa Ou não Agora a gente, vamos tirar onda aqui com ele Frederico, você topa fazer essa pior cantada com a garota aqui? Sim, claro, faria Gostei, gostei Cadê a garota? Tá ali, ó Bora lá, bora lá, bora lá É o seguinte Ele disse que tava te olho em você, né? E que tem uma cantada pra você Tá certo, será? Tá bom, tá bom Então vai, Frederico Gata, se você fosse um hambúrguer, você seria a X-Príncipe Eee, Letícia, Letícia, Letícia Olha só, gente, a gente juntando Casais dos Cupidos Sabe responder E aí, tá curioso? Gente, estou aqui ao lado de... Fábio Fábio Cinco O super prêmio, uma casa própria Qual foi o nome, brincadeira Qual foi o nome da primeira atração que tocou aqui, hoje na festa? A primeira atração? Vim gravar reportagem com o pessoal sempre Henrique Que eu achei aqui, que eu achei aqui Uns bolos Uns bolos Uns bolos Lá do Fabrício Bolo Menina Ah, tem aquele negócio aqui Meu Deus Coxinha Gente, eu não sou nem besta É bom Gostoso 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 É isso aí, gente Acabou de escutar Renata Falcão Como sempre, né Eles banjando beleza Simpatia Um carisma Sem igual E claro, né Mostrando aí o seu repertório Que inclui várias músicas bacanas Que o povo curte Agora, Renata Como é pra você participar De um evento, né Que tem esse tema tão criativo Que teve uma vibe legal com as pessoas aqui? Esse tema é super criativo E as pessoas, principalmente Querendo curtir, querendo extravasar Isso transforma o show Essa receptividade Essa troca É fundamental Foi incrível Foi lindo Foi lindo Obrigada a todo mundo E ela agitou até o dia amanhecer, viu Porque é o dia que tá amanhecendo É, né, moleza Não, Renata Falcão ficou aqui até de manhã Agora, Renata Me conte aí Qual é aquela música Que não sai do seu repertório Que o pessoal pede E que, inclusive, hoje O pessoal, né Agitou legal aqui Qual foi a música? Assim, a música da atualidade É Deu Onda, né Deu Onda É sucesso Mas uma música Que não sai do meu repertório É Aqui, ó Pro meu ex Márcio Felipe Que sempre que eu canto É uma loucura O povo adora Adora, adora É a música sucesso Ah, chegue cá Chegue cá É Essa festa, né Com esse tema Bastante diferente Que atraiu bastante pessoas De Mossoró Tem gente de outras cidades também Como é pra você Fazer parte Da Quarteto Produções E trazer um evento como esse Diferenciado Né Pra nossos cidades É Eu fico muito feliz Eu acho que Nada melhor Depende do que Alegria Felicidade De você fazer o que você gosta Mais um evento Da Quarteto Produções Nós sempre procuramos Trabalhar com um tema Se o tema desse evento Agora é Selva Uma calorada Com o tema Selva Estou muito contente Porque está sendo sucesso Henrique A festa acabou Aliás, está acabando, né A noite foi boa A gente se divertiu bastante Valeu a pena, né Ah, claro que valeu, gente Esse foi por onde andei Especial com Letícia Dantas E Letícia Não é o primeiro De muitos rolés Que a gente vai dar por aí Ah, meu Deus Sério Você gostou? Valeu a pena? É De 0 a 10 eu dou 11 Deu Deu pra desenrolar Deu pra desenrolar demais, né Você aí Com certeza Né Que deve ter gostado Então dê a nota aí De 0 a 10 O que você achou Da participação de Letícia Com certeza O resultado é positivo Agora, gente Felizmente está chegando ao fim E Letícia Né A gente tem que ir embora A gente está cansado A festa acabou É isso aí, vamos Vamos embora A gente está no meio da rua Os carras que querem passar Olha o carro aí E é isso aí, gente A gente parando o trânsito E até mais Mais por onde andei Bora lá, Letícia Vamos embora Até mais Show de bola Gente, que massa, né Letícia Muito obrigado aí Por ser uma parceira massa Comigo Por ter ido lá comigo Ficar com o pessoal Foi uma diversão Na verdade Pra gente Muito bom Essas esterras Por causa disso E em breve tem mais Espero que tenham gostado Mas, gente Preciso falar Você aí Que é evangélico Mesmo quem não é Deve lembrar Da Beca Costa Que participou Do Raul Gil Ela vai estar aqui Certo? Em Mossoró Também lá no Coliseu Gente Vai ser uma noite Muito massa Dia 1º de abril Às 19h Certo? Evangelismo em ação Apresenta Primeiro Lobo e Feche Aí vai ter Beca Costa Banda Cairos A Banda Glorificar Certo? Lá no Coliseu Quer garantir sua Acento ou Ligue 987538828 Livraria Gênesis Está vendendo Viu? Então garanta já A sua entrada Para o grande evento Beca Costa A atração principal Do evangelismo Em ação Beleza? Glebson Um abraço Viu, amigo? Vai dar certo Se quiser Vai ser uma festa Bacana Estou ansioso O dia 1º de abril Já está batendo aí Certo? Na porta Então a gente tem que correr Vamos já garantir A nossa entrada Isso aí Você que é evangélico Para você que não é Eu não sou E amo ir para esses lugares Assim Tá bom? Eu gosto disso Eu sou eclético Quanto a isso E espero que você seja Também Gente Eu vou lançar agora Uma promoção Aliás Vou lançar um sorteio Certo? Você vai ligar agora Para mim 3312 0720 Certo? E falar Onde vai ser Certo? Evangelismo em ação Com a atração principal Que você gosta Você vai ganhar a entrada Certo? Eu vou te dar a entrada Para você participar aí Do grande evento Beleza? Liga 3312 0720 Beleza? Ligue Daqui a pouco Eu vou te atender Beleza? A produção Vai nos informar Quando alguém ligar aí Porque eu vou Sortear uma não Duas entradas Para esse evento evangélico aí Viu? Você que é evangélico Vai perder essa? Beca Costa Arrasa muito E não tem só ela não Tem outras atrações aí Então você não pode perder Agora gente Voltando Voltando aqui Vamos voltar com música E ninguém melhor Né? Do que Natália Cavalcante E Rosado Neto Que estão aqui ao meu lado Para participar desse quadro Que é só animação Né? E muito obrigado Por ter aceitado o convite Obrigado Estou de bola Agora Quando foi? Aquela pergunta clichê Né? Aquela pergunta Todo mundo se faz Quando foi que surgiu Esse interesse aí Pela música Por cantar Você cantar E você tocar instrumentos Então eu comecei Desde pequeno Acho que tem uns Dez anos Por aí Aí Meu primeiro Ele toca violão E eu sempre ficava Observando E tinha vontade de tocar Né? Aí meu avô Me deu meu primeiro violão E desde então Não paro nada Todo dia Cheguei em cajeto Tocando Eita Toca outro instrumento Toca o ukulele E os outros É tudo no aplicativo Pelo celular E você Natália Está muito tímida Você não é assim não Eu sou Está nervosa Está nervosa Eu te entendo Mas enfim Eu comecei a cantar Na igreja Quando eu era bem pequenininha Aí Minha mãe canta Meu irmão mais velho canta É de família então É Olha que bacana Que bacana Sua mãe está assistindo Não Ah não A bichinha Não tem facebook não Ah meu Deus Depois você mostra pra ela Né? Com certeza Você deve ser um orgulho Pra ela Espero que sim E aí Conta aí Vocês levam mais como hobby a música Ou já estão partindo pra parte profissional Não A gente começou a tocar Porque a gente se encontrou na faculdade E amigos em comum E aí nos churrascos da vida da turma A gente se juntou e começou a tocar C&T né Vocês falam É Sofredor Sofredor Obrigada É isso mesmo Legal Legal Agora Vamos começar com música Qual foi a primeira música que vocês prepararam? Verso simples Ai gente Então vamos escutar Essa menina aqui cantando Né? E rosado né? Tocando Vai Sabe Já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se é a palavra certa para usar Ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza desse mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Sabe Já faz tempo Que eu queria te falar Que eu queria te falar Das coisas Que eu queria te falar Que eu queria te falar Não sei se é a palavra certa Não sei se é a palavra certa para usar Ainda Ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza desse mundo Não 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 Te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Fiz de coração 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 Uh 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 Yeah Uh 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 Você tem isso Agora me conte Qual o estilo de vocês Você para cantar E você para tocar Qual o que mais encaixa Qual seria Popular brasileira É Mas quando está na rodinha de violão Todo mundo pede Sertanejo É Tem que tocar tudo É Se o cara não souber tocar alguma coisa Assim Não rola não Bacana E você Eu gosto de música mais calminha Assim acústica Sabe Tiago York Que é Jezomar Essas coisas assim Bem acústica mesmo Mas Eu só comecei a escutar Sertanejo Forró Depois que eu vim morar aqui em Mossoró Sério? Você é de onde? Eu sou de onde? Eu sou de Natal Ah Natalense Mas É Depois que eu vim fazer faculdade O pessoal Tudo churrasco Não sei o que Escuta no carro Forró Agora vivo numa baladinha Forró Dançando Desse jeito É Eu vi você lá na Alcofera Viu? Você dançando só Solta Solta Agora me conte O artista que inspira vocês Vocês levam como inspiração né? Pra cantar Aquela pessoa é massa demais Canta muito Quero ser que nem aquela pessoa Quando eu cresci Teria? É Eu gosto muito de Tory Kelly Hum Eu gosto muito de música internacional Sabe? Então Eu gosto muito de Tory Kelly É Hauser É Não sei o que mais É No geral internacional né? É Mas eu gosto de musiquinha assim Tocadinha no violão Entendeu? Uma musiquinha mais E você Rosada? Você tem um artista assim Serve como inspiração pra você? É Humberto Guedes que é de Engenheiros Javaí Sou muito fã Ah Toda música de Engenheiros Eu estou tocando Procurando Aprender Show de bola inclusive Faz tempo que ele não veio aqui né? Ele veio um tempo aí É Ele vai estar em Natal agora Dia 28 de abril Aí você vai estar lá Estou me programando já pra ir Foi em Natal ou em Fortaleza em maio? Mande lá o que você achou né? Mendoza vai estudar Amanhã deixa Amanhã deixa Agora Qual a importância Da música na vida de vocês? Porque hoje vocês né? É meio de uma forma de escapar as vezes de um momento triste né? Um momento que não está muito bom Aí vocês utilizam a música como né? Na verdade eu uso a música pra tudo na minha vida Um momento feliz, triste, de raiva É pra estudar É Tudo A música está em tudo assim Não está cozinhando, tomando banho Acho que meus vizinhos já me suportam mais Inclusive se vocês estiverem assistindo Desculpa Porque eu não paro de cantar em casa Acho que nem meu irmão me suporta mais Mas é isso E você Rosário? A música está sempre presente comigo por causa da minha filha né? Ter essa história de tocar violão pessoal E meus pais Família de artistas também né? Exatamente Aí tipo Lá em casa é música direta Tem uma caixinha de som Aí bota estroldando mesmo Quando eu estou sozinho aí é que é pior sabe? Aí não fica dizendo abaixa o volume Aí o volume é direto E os vizinhos acham ruim também né? É eu não sei Teve um que se mudou em Silveja A casa lá vizinha Só que vai ser esse modelo É o que será né? O que será? O que será? Tem mais música gente? Tem Qual seria a música de agora? The Scientist De Coldplay Vixe É pra chorar mesmo É, hoje já está na bad Hoje já está na bad Você está na bad Diga Diga qual é o problema que já fez Eu estou, eu estou na bad Pois vamos The Scientist Bora Bora Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Tell me your secrets Ask me your questions Well let's go back to the start Running in circles Chasing up tails Headers of science apart Nobody said it was easy It's such a shame for us to part Nobody said it was easy Nobody said it was easy No one ever said it would be this hard Oh take me back to the start It's such a shame for us to part Nobody said it was easy It's such a shame for us to part No one ever said it would be this hard No one ever said it would be this hard Oh take me back to the start Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Próxima semana, já vou até anunciar aqui, anunciar, que é a hora do compromisso. Agora vamos de dinâmica, gente. Vamos, vamos. Tem os atos da dança, da música, qual é a música, mas vai ter... Pela brigadeira, vocês vão dizer isso aqui, entendeu? Vai te conhecer um pouco mais, gosto de vocês. Vamos fazer aí que eu vou pegando depois. Pronto. Primeiro, poder voar ou ler Mendes? Ler Mendes. Facebook ou WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp? WhatsApp, claro. Os contatinhos, né? Os contatinhos. Ter um botão de rebobinar, de voltar ou de pausar na sua vida? De voltar. Você, Zé? Acho que pausar. Pausar? Viver ali o momento, né? Ah, que lógico. Poder se teletransportar ou ficar invisível? Qual super poder, Zé? Caraca. Esse foi difícil. Teletransportar, eu acho. Pode os dois? É, você tem que escolher, né? Não tem mutante que tem, né? Eu podia ser uma mutante diferente, né? Pronto, os dois, né? Seria uma mutante bem... Não ter perna... Ixi, essa tá aqui é forte. Não ter pernas ou não ter olhos? Não ter pernas. Não ter perna? Você também? É, difícil essa. Complicado. Não ter perna também. Peguei pesado, gente. Desculpa. Ser careca ou não ter sobrancelha? Ser careca. Ser careca, hein? Você, ser careca. Sobrancelha você pode riscar, entendeu? É verdade, né? Eu posso tatuar. Então tá bom, sem sobrancelha. Tem a peruca também, pode... É, pronto. Não, sem sobrancelha mesmo, vai. Eu posso tatuar essa bolete também. Essa daqui é pesada também. Perder todas as suas fotos ou todo o seu dinheiro? As fotos. Dinheiro não dá, minha gente, pra perder não. Ter soluço pra sempre ou aquela vontade de espirrar e não conseguir... Soluço. Essa foi a mais pesada. Soluço, com certeza. Soluço também. Soluço. Mergulhar numa piscina de Nutella ou numa piscina de açaí? Bem capricha. Já saí. Já saí? Já saí. Já saí, né? Nutella é ruim demais. Paz. Deixa de ir. Essa armaria é muito bom aqui, Lu. Você não gosta, não? Não, não. Eu odeio. Droga. Tem uns skaters aqui, ó. Pronto. Essa daqui foi a dinâmica. Isso aqui fica minha ADD. É, ADD. Qual é a sua receita? Ah, é, gente. Meu Facebook é Natália Cavalcante. Meu Instagram é NatMCS, underline. Rosado, você falou o seu, né? WhatsApp, mano, pessoal. Meu WhatsApp não, galera. Vai, Rosado. Meu é Rosado Neto no Facebook. No Instagram é underline Rosado Neto. E no Twitter. Twitter é a melhor rede social de todas. Você usa ainda? É bom demais aqui, né? É Rosado, underline. Você ainda usa esse negócio. Pessoal da produção também usa. Tá com ele. Rosado, underline Neto. Melhor rede social. Mais homem. Bem no tempo do Orkut ainda. É, né? É, faz tempo. Mas a gente respeita, né? Exatamente. Show de bola. Inclusive, vocês colocam, né? Vídeo de vocês numa parceria aí, tocando, cantando. De vez em quando. É que a Natália, ela é bem assim com os vídeos, sabe? Tipo, a gente grava uma ruma de vídeo e ela, não, esse não, esse não. A cara tem que postar meio que a força, sabe? Querido, é o seguinte. Se eu quisesse postar os bastidores, eu posto, tá, viu? Porque pare de... Me gongar aqui. Olha só, gente. Vou parar disso. Vou parar disso. Treito, treito. Agora, o pessoal ligou já do sorteio? Ah, já. O pessoal ligou. Já tem aqui, ó. O nome de quem ligou. Dois, duas entradas. Eu quero sortear. Deixa eu sortear. Bora, traga pra cá. Natália que vai pegar aqui, ó. Ah, os dois, né? Que ligaram? Ah, os dois que ligaram. Ah, boiou, Natália. Boiou. Foi mais? Ah, tem mais aqui, ó. Pega. Mas eu vou ler o nome da criatura. Porque tá um dentro do outro. Uma entrada pra evangelismo em ação, Beca Costa no Coliseu. Vamos ver quem vai levar primeiro. José Félix. José Félix ganhou. Quem seria o outro que ligou? Parabéns, viu, José? Show de bola. A profissão vai entrar em contato. Bom. Jordana Soares. Jordana Soares ganhou a segunda entrada. Show de bola. Vocês gostam de música evangélica? É bom. Lá em casa, escuta a manhã, que é muito católica, sabe? Mas, tipo, essa música toca muito ela lá. Mesmo sendo religiosa, né? Exatamente. Eu gosto de alguns louvores assim. Ela curte. Aí, como eu acordo e fico lá na cozinha, eu acabo escutando e aprendo também e toco pra ela. Ah, legal, né? Escuta, toca. Aí depois aqui, ó, se apresenta. E o mundo é dele, ó. Ele toca, ela canta. E a gente agora vai com uma dinâmica aqui. Qual é a música? Eu vou soltar uma música aí, certo? E vocês vão ter que adivinhar. Vamos ver quem manda melhor? Rosado ou Natália? Vamos ver quem conhece música mesmo. Natália ganha. Vamos ver. A primeira música, qual seria? Não é revolta. Vamos ver. Olha o lindo, viu? Essa daí, ó. Tá difícil, nem eu sei. Olas me. É? É, olha o meu. Continue, continue, continue. Tá gostado. É, óbvio. Internacional é meu forte, cara. Mas é meu forte. Ih, nunca. Um internacional. Ah, pra Natália, viu? Tô perder, meu Deus. Pronto, a próxima música. Tem que ser mais difícil. Você tava fácil demais, gente. Né? Tava fácil. E favoreceu. Próxima música. Tempo perdido. Fala o primeiro, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Viu, ó. Empatado aqui. Tempo perdido. Rosado acertou. Tudo assim. Falou o primeiro, né? Qual a outra música? Descantos. Parece... Não, mas é o que não. Não, não. O pessoal que tá acompanhando. Gente, dificuldade com essa música, não. Tá pensando. Ah, gente. Ah, dica aí, ó. Dica aí, dica aí. Pronto. Próximo, eu pulo. O nome da música, eu vou dar uma dica aqui. O nome da música é algo que tem no The Altyn Dess. É, acertou. Aí, ó. Acertou. É, homem. Não conhece, não, The Altyn Dess. Não, não. Acho que é isso. É, um ponto. Dois pontos pra Rosado. E virado mais dois, né? Natália. Eu que vou dizer isso no final. Agora, qual é a próxima música? A próxima música, qual seria? A próxima música, pessoal. Qual seria? Vamos ver se eles mandam bem mesmo. Rosado tá ganhando. Michael Jackson. Billy Jim. Não, não. É Billy. É Billy. Retiradas com o pau. Porque vocês estão fazendo com a colozinha contra mim. Rosado, você veio aqui antes falar com a produção? Bora mesmo. Tudo com um tapinho aqui. Bora. Só que não, gente. Agora você não disse que era boa, Natália. Vamos ver. Não, minha gente. Desisti já desse jogo. Vamos ver qual é a próxima. Vou jogar song pop. Essa é pra... Na Júlia. Essa é a Júlia. Então, gente. O jogo aqui é só Rosado. Porque... Tem outra ainda, né? Rosado já ganhou, mas vamos ver qual é a próxima. Pra ver se Natália se enrola. Eu quero metade. Ainda tem outra, produção. Vamos ver a outra música. Qual é a música? Produção, pra eu falar, nem eu sei. Não, não. Pera aí. Ah, isso é fácil demais, cara. É atual. Atual estreado. Vocês pegam já, já? Eu tô ficando nervoso, viu? Vocês estão me deixando nervoso? Esse daqui é internacional, viu? Tem liga, não? Tem liga, não? Vai. Alguma artista que não gosta de mostrar o rosto do canto. Seio. Mas qual é? Sheep Drills, Chandelier, Elastic Heart, Drill... Sleto, né? Vai o álbum todo, hein? Todas as músicas já aparecem. Titanium, é... De... Falou o álbum todo, viu? Cadê a plateia pra soprar? Não é Titanium, não? É. Vai, vai. É. Pronto. Não, meu irmão. Você não falou... Eu falei aqui, eu falei aí sim. Você falou muito rápido. Não, não falou nada. Acabou, gente? Eu falei. Tem mais uma, viu? Tem mais uma. Rosado, por que você não passa um ponto pra mim? Aí fica tipo... Quatro a três, aí eu tenho a chance de empatar. Olha. Qual é? Fecha atenção, Natal. Talvez. Metamorfose. É metamorfose. Acertou. É. Rosado, entende. Vai embora, por favor. Entende mesmo, gente. Esse foi qual é a música e você ganhou um brinde, viu? Aí. É um chocolate e eu quero metade. Tem que ser, vamos. Agora o tempo tá curto, né, produção? Tá curto. Tá curto. Agora, gente, eu preciso, antes de ir a loja, falar um pouco sobre a roupa que eu tô vestindo hoje. E essa roupa aqui, não é de qualquer loja, não. É lá de Debbie Griffiths. Você já ouviu falar de Debbie Griffiths? Não. Pois não. A partir de agora, você já sabe. Olha. Você gosta desse estilo aqui, ó? De roupa. Polo. Tá curto. Tem camisa. Tem camisa. Tem camisa. Tem camisa. Tem camisa personalizada. Tem sapato de todas as marcas. Lá em Debbie Griffiths, viu? Gostei. Inclusive, Lorena, obrigado, viu? Ela que montou o look. Eu tava querendo ficar carfona, ela não deixou. Show de bola aqui. Sapato bonito. Show de bola. New Balance. Essa calça aqui é uma cor bem... Tô bem mauricinho, né? Pra falar a verdade. Mas tudo isso você encontra lá em Debbie Griffiths, gente. Vou passar aqui as redes sociais. Debbie Griffiths Loja Facebook. Debbie Griffiths Instagram. E Debbie Griffiths Snapchat. www.debgrips.com Você vê tudo. Todos os produtos da... Tem tudo de bom. Ok? Eu visto Debbie Griffiths. E assina embaixo. Agora, gente. Vamos terminar com música? Com certeza. Agora eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o programa hoje. Você que tá entrando agora, você pode voltar, viu? O bom de TV Web é isso. Você volta, assiste os melhores momentos. Tem o YouTube também que você pode assistir, conectar a TV se você quiser. Fique à vontade. Siga, né? TV Cidade do Oeste no Facebook, certo? Já baixa o aplicativo TV Cidade do Oeste. A TV que tem tudo isso pra você. Então a opção é que não falta. Beleza? Agora vamos terminar com qual música? É com Viagem Perdida. E Plutão já foi Planeta. Que inclusive é banda local daqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, né? A gente tá vendo aí pra cobrir a participação deles aqui na Number One. Eles vêm aí próximo mês. Bora lá? Bora lá? Cobrir? Bora? Bora. Bora, bora. Fechou? Bora. Fechou. Pronto. Tá fechado. A gente vai lá pra Plutão. Foi Planeta na Number One. Próximo mês, viu? Então fique ligado. Termina agora. Né? Natália Cavalcante com Rosado cantando. Plutão já foi Planeta. Vai. Você confia a fumaça, a ida da memória a mar. Você confia o copo, o esquecimento do que sempre será. Tormento. Você confia a leitura, a distração, mas as palavras são apenas para os olhos e a atenção. Você quer ir embora de você, como se você não lhe fosse todos os destinos possíveis. Ainda é sempre volta, volta sempre ida. É melhor que fique, é viagem perdida aqui na gente. Ficar em casa é viajar aqui e sempre ela, ela. Você quer ir embora de você, como se você não lhe fosse todos os destinos possíveis. Você não sabe o que é se perder e não encontrar uma saída para um destino possíveis. Eu. 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 TV Cidade Oeste. A TV Web de Mossoró.